Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elvio, nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, nosso secretário-geral, o doutor Dana. Temos hoje quórum de quatro diretores. A diretora Elisa está em missão pela agência e não participará da reunião. Estamos, portanto, com o coro suficiente e aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2022. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro que, na quinta-feira, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública nº 822, referente à regulamentação do artigo 1º do Decreto 10.893, que trata da dispensa de exigência de informação de acesso para concessão de outorga de autorizações. Também na quinta-feira, 28, a ANEL promoverá, em formato híbrido, o 5º Seminário do Sistema de Gestão Geoespecializada da Transmissão. O evento busca promover a expansão do sistema GGT e a troca de experiências entre agentes setoriais e órgãos de pesquisa. O evento será transmitido pelo canal da ANEL no YouTube. E, dando continuidade à divulgação da Resolução 1000 da ANEL, que consolida os direitos e deveres dos consumidores, nesta semana, damos destaque a duas inovações importantes para a população. Primeiro, do ANELCAST, o podcast da agência, falamos sobre a plataforma consumidor.gov. Agora, as distribuidoras são obrigadas a oferecer atendimento ágil, simples e gratuito por este canal. E o ANELCAST está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Google e Apple. E a outra novidade trata-se da norma, que é a redução de prazos para conexão à rede para consumidores de alta tensão, em sintonia com a política de modernização no ambiente de negócios do Brasil, a Lei 14.195 de 2021. Assim, temos novos prazos menores, portanto, uma redução para conexão à rede dos consumidores de alta tensão. Esse é o tema do vídeo que publicamos no canal da ANEL no YouTube e que vamos projetar agora. Eu solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Tem um empreendimento e precisa ligar a energia no seu negócio? Com a nova Resolução 1000 da ANEL, o prazo para conexão à rede foi reduzido para 45 dias. Para isso, o seu imóvel precisa ser uma unidade consumidora do Grupo A, alta tensão, com potência contratada de até 140 kW, em área urbana, com distância até 150 metros da rede, e onde não haja necessidade de obras de ampliação, de reforço ou de melhoria no sistema de distribuição. A redução dos prazos para conexão faz parte da política da modernização do ambiente de negócios no Brasil. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Feito o informe do dia, vamos então voltar aqui o nosso rito e vamos deliberar a... Temos duas atas para serem deliberadas no dia de hoje. Primeiro, a ata da 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, que foi realizada em 19 de abril de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Senhor Diretor-Geral, muito bom dia. Pela ordem, eu não estava presente na citada reunião, dessa forma eu não aprovaria a ata por estar ausente. Ok, então aprovada a ata da 13ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. E também temos a ata da 3ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria Daniel, realizada em 19 de abril de 2022. Também não contou com a presença do diretor Sandoval à sessão, então eu questiono os outros diretores se concordam. Então, se mantendo como estão, está aprovada a ata da 3ª Reunião Público Extraordinária da Diretoria Daniel, que foi realizada em 19 de abril. Bom, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa 14ª Reunião Público Ordinária da Diretoria foi publicada no último dia 20 de abril, na quarta-feira, contendo 52 itens, sendo que os itens 11 a 52 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, votos e atos são disponibilizados previamente na internet no momento da disponibilização da pauta. Há um processo retirado, o item 21, e há pedido de sustentação oral para os itens 4 e 7. Dessa forma, a ordem de deliberação dos processos será iniciada pelo bloco. Na sequência, os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não temos destaques para o dia de hoje. Então, agradeço ao secretário-geral e submeto agora aos senhores diretores a votação dos itens do bloco. Então, em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo todo o bloco e, assim, proclamo que essa diretoria colegiada por maioria dos votantes decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 14ª União Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Bom, vamos dar início à ordem do dia. Então, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48500-0218-2022-73. Aprovação do edital de leilão nº 3 de 2022, ANEL, denominado leilão de energia nova, a menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública nº 3 de 2022. Diretora e relatora, Elisa Bastos Silva. E o voto será lido pelo diretor-geral, André Pepitani, da Nobre. Bom, bom dia a todos. Incumbiu-me a diretora Elisa de proferir a leitura desse item da pauta. Então, assim, relata a diretora Elisa que, por meio da portaria 34 de 22 de dezembro de 2021, o Ministério de Minas e Energia incumbiu a ANEL de promover, direta ou indiretamente, o leilão de energia nova, a menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. E na segunda sessão de sorteio público ordinário de 22, o processo, então, foi distribuído à diretora Elisa. Na quarta reunião pública de diretoria de 2022, a diretoria da agência decidiu, por unanimidade, instaurar a consulta pública nº 3 de 2022, entre 10 de fevereiro e 28 de março de 2022, a fim de colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta digital e os respectivos anexos do leilão de geração 3-2022. E, por intermédio da nota técnica 17, de 13 de abril de 2022, da CEL, Secretaria Executiva de Leilões, analisou-se as contribuições recebidas na consulta pública 3 e a Secretaria recomendou a aprovação do edital e anexos. A Superintendência de Gestão Tarifária propôs os valores das tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUSTE e da TUSTE-G, de referência para as centrais geradoras que são potenciais participantes do certame, conforme consta a nota técnica 60, de 20 de abril de 2022. E, por intermédio do parecer 125 da Procuradoria Federal na ANEL, de 19 de abril, a Procuradoria se manifesta quanto à matéria em exame. E, pelo ofício 152 da Secretaria de Energia, de 25 de abril de 2022, portanto de ontem, o Ministério de Minas e Energia informou os preços tetos do leilão. É o relato da diretora Elisa. Assim, passa a palavra à Procuradoria. Senhor Diretor-Geral, senhores diretores, conforme já adiantado no relatório pela diretora Elisa, a Procuradoria se pronunciou por meio de parecer pela aprovação do edital. Bom, fundamenta a diretora Elisa, que estamos tratando aqui do edital do leilão número 3, denominado leilão de energia nova, a menos 4 de 2022, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, consolidado após avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública 3. E a diretora Elisa encaminha a decisão pela aprovação do edital de leilão, conforme proposto pela Secretaria Executiva de Leilões. Eu vou pedir agora que a Secretaria Executiva de Leilões, o doutor Patrus, promova aqui uma apresentação técnica do tema. Está gravado. Está gravado, então pode apresentar a gravação. Bom dia, peço licença para iniciar, cumprimentando a senhora diretora relatora Elisa Bastos Silva e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública. Meu nome é André Patrus, atualmente desempenho a função de gerente executivo da CEL, a Secretaria Executiva de Leilões, e vou apresentar nossas recomendações para a aprovação do edital do leilão nº 3.2022, ANEEL, denominado Leilão de Energia Nova A-4 de 2022, após o exame das contribuições recebidas na consulta pública 3 de 2022. Começo por lembrar que as diretrizes e a sistemática a serem observadas pela ANEEL para realizar o Leilão de Energia Nova A-4 de 2022 se encontram fixadas na Portaria Normativa nº 34, de 22 de dezembro de 2021, do Ministério de Minas e Energia. Nos termos da Portaria Ministerial, a sessão pública do leilão está prevista para 27 de maio de 2022, uma sexta-feira, e poderão participar do leilão projetos de empreendimentos de fonte hídrica, eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica à biomassa. Observo ainda que, também nos termos da portaria, a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética é condição de participação no leilão. Segundo a EPE, foi solicitado o cadastramento de 1.894 projetos para participar do leilão A-4 de 2022, o que totaliza mais de 75 gigawatts de potência instalada. Esse fato indica que haverá boa competição no certame. Nos termos das diretrizes ministeriais, a energia negociada no leilão será objeto de contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado nas modalidades quantidade com suprimento por 15 anos para as fontes eólica e solar fotovoltaica, disponibilidade com suprimento por 20 anos para a térmica à biomassa e quantidade com suprimento por 20 anos para as usinas de fonte hidrelétrica. Em todos esses casos, o início de suprimento está fixado para 1º de janeiro de 2026. Registrou ainda que a capacidade remanescente do Sistema Interligado Nacional para o escoamento de geração será utilizada como critério de classificação no leilão. Destaco que a utilização desse critério não garante, todavia, o acesso à rede, haja vista que, nos termos da regulação vigente, o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição, conforme o caso. Para aprimorar o edital e seus anexos, foi instaurada a consulta pública 3-2022. Na consulta, foram recebidas 45 contribuições de 12 entidades diferentes. As contribuições foram analisadas pela CEL e os resultados do exame, com as nossas recomendações à diretoria colegiada, foram apresentados pela Nota Técnica nº 17 de 2022. Destaco ainda que a minuta do edital foi também avaliada pela Procuradoria Federal, junto à ANEL, por meio do parecer nº 125 de 2022. Dentre as contribuições recebidas na consulta pública, destacam-se as relativas ao alegado direito dos empreendimentos com base em fonte solar, eólica, biomassa, cogeração qualificada e UHS até 50, cujos pedidos de outoro foram protocolados até 2 de março deste ano, participarem do leilão, já com a previsão do desconto de 50% na tarifa de uso do sistema de transmissão ou distribuição. Após examinar a questão e reconhecer a existência de três interpretações possíveis, a CEL, alinhada com a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, a SCG, recomendou que o edital fixe que os pedidos de outorga dos proponentes vendedores classificados na fase de lances do leilão e habilitados pela Comissão Especial de Licitação serão examinados pela ANEL e decidido quanto ao seu direito ao desconto. Dessa maneira, caso o pedido de outorga tenha sido realizado conforme o regulamento da ANEL, ou seja, com a observância aos requisitos fixados na Resolução Normativa 875 ou 876, ambas de 2020, conforme o caso, o respectivo processo de outorga no ACL será arquivado, mas a outorga decorrente do êxito obtido no leilão, a menos 4, será emitida com a previsão do desconto na TUSTE e na TUSDE, pendente à tempestiva entrada em operação comercial do empreendimento. Entretanto, caso o pedido de outorga não tenha sido apresentado conforme o regulamento da ANEL, a outorga decorrente do leilão será emitida sem menção ao desconto. Assim, caberá à proponente avaliar a qualidade ou a completude de seu próprio pedido de outorga já protocolado na ANEL e realizar seus lances por sua conta e risco, haja vista que não haverá ajuste nos preços de lance vencedores, nem para mais nem para menos, caso a diretoria colegiada decida que a proponente tem ou não tem o direito ao desconto na TUSTE e na TUSDE. Passo então a apresentar os principais marcos do cronograma do leilão. Registro que, caso aprovado o edital nesta reunião pública, pretende-se fazer publicar o aviso de licitação, o edital e seus anexos, amanhã, em 27 de abril, quarta-feira, de forma que as inscrições dos interessados deverão ser realizadas entre 17 e 18 de maio, entre as 8 e as 18 horas, sendo que, após a inscrição, o respectivo aporte da garantia de proposta deverá ser realizado entre 17 e 19 de maio até as 16 horas. A sessão pública do leilão será realizada em 27 de maio de 2022, uma sexta-feira, conforme previsto na portaria ministerial. Dessa maneira, agradeço pela oportunidade e reitero as recomendações apresentadas pela Secretaria Executiva de Leilões, na nota técnica 17 de 2022, no sentido de que seja aprovado o edital e os anexos do leilão número 3-2022-ANEL, Leilão de Energia Nova a menos 4-4 de 2022. Despeço-me, desejando um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Bom, agradeço ao Patrus pela apresentação que fez e peço licença aqui aos diretores e direto para o dispositivo de voto. Então, proponho a diretora Elisa que, diante do esforço com base no que consta o processo 48500-00-02-18-2022-73, a diretora Elisa vota por aprovar o edital de leilão número 3-22 e respectivos anexos destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas, aólica, solar, fotovoltaica, termoelétrica e a biomassa, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2026, publicar o correspondente aviso de convocação e estabelecer as tarifas de referência para as centrais geradoras que participam do leilão número 3 de 2022. E colocar aqui que no aviso de convocação a data do leilão é 27 de maio de 2022, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2026. É o voto da diretora Elisa, portanto, abro para a discussão. Eu queria, diretor André, fazer apenas uma pergunta aqui em relação à questão das pequenas centrais hidrelétricas que estão previstas na lei 14.182, com a obrigatoriedade de participação dessa fonte limitada a 2.000 megawatts, se eu não estiver enganado, se já estão, se essas usinas já estão contempladas nesse edital. pedi ao doutor Patrus que possa esclarecer o questionamento do diretor. Está desligado, Patrus. Bom dia, diretor-geral, bom dia aos demais diretores, bom dia ao iluso procurador. Não, doutor Elvio, nesse leilão, não, a previsão do ministério é incluir as usinas hidráulicas contempladas na lei 14.120, a lei da privatização da Eletrobras, no próximo leilão a menos 5 e a menos 6, de forma que neste edital não tenha aquelas preferências e os privilégios para as usinas hidráulicas. Isso está programado para o próximo leilão. Bom, então, eu vou adicionar a minha pergunta se nós podemos fazer isso. nós estamos deixando de cumprir a lei a risco em relação a isso? Olha, essa questão não é da Agência Nacional de Energia Elétrica, essa questão é do poder concedente. Então, o ministério que estabelece as regras do leilão e encaminha para a agência. O que a agência faz é executar o leilão. Não, doutor André, não. Não, aí é o seguinte, é mais ou menos aquela pergunta clássica do direito. Uma ordem ilegal você vai cumprir? Bom, acho que essa é uma discussão que temos que ter com o poder concedente com o Ministério de Minas e Energia. Não, não, mas não, não, eu não, a agência, o planejamento é feito pelo poder concedente, a agência não faz planejamento. Se assim diferente fosse, nós tínhamos que pensar o seguinte, olha o que está escrito na lei, vamos para o que está escrito na lei, de forma bem clara e simples. Não vou ler o texto todo da lei, mas vou aqui para a parte que nos interessa. Artigo 22, mas aqui vamos para o caput. Fala dos preços das contratações, que é para ser referenciado no A-5 e no A-6, de no mínimo 50% da demanda declarada à distribuidora de centrais hidrelétricas de até 50 megawatts. Ao preço equivalente ao A-6 de 2019 para empreendimento sem outorga. Poderíamos interpretar que é só no A-5 e no A-6? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não é dizer o seguinte, a diretriz manda fazer isso, nós vamos fazer. O edital, quem está aprovando somos nós. Quem responde pelo edital junto aos órgãos de controle somos nós. Diferente, nós estamos com competência delegada. Está na lei. aí a pergunta que a gente tem que ter é isso, se a gente pode fazer leilão não cumprindo o rito que a própria lei assim determinou de 50% da demanda declarada das distribuidoras. A gente tem que fazer essa pergunta. Se estiver indo contra o que está escrito na lei, está errado, a meu ver. Aí a gente vai para o artigo 23. 23. 23. Aproveitar esse tempo, mas esse é um leilão a menos 4. Essa é a pergunta. Ele não está previsto na lei. Essa é a pergunta. É porque a lei dá a entender o a menos 5 ou a menos 6. Aí se a interpretação for essa, perfeito, está correto. Não é a diretriz que a gente vai cumprir mesmo que ela venha de forma equivocada. Aí essa é a grande dúvida. A diretriz não viria de forma equivocada. Exatamente. Mas a questão, na minha convicção, a questão de planejamento e horizonte de contratação, isso vem do poder concedente. A agência tem toda a legitimidade, conforme a prerrogativa que lhe cabe, de promover todos os diálogos necessários. Mas não está na diretriz desse leilão essa contratação. Então, entendo que falta competência a esse colegiado colocar essa obrigação que não veio na diretriz do leilão. Mas não é competência. O diretor André, só aí, desculpe, diretor Efraim, a minha pergunta estava relacionada a estar ou não presente. Eu até acho que o edital poderia prever isso, mas independentemente da diretriz. Mas eu acho que aqui, da leitura que o diretor Efraim fez do artigo 21 da Lei 14.182, nós estamos falando, ela se referiu aos leilões a menos 5 e a menos 6. Aqui nós estamos falando do a menos 4. Então, de fato, não deveria estar presente. Essa é a pergunta que tem que figurar. Não veio na diretriz do leilão. E outro ponto, essas questões seriam adequadas a gente levantar na audiência pública, levantar em reuniões com o Ministério e não deixar aqui na hora de aprovação edital para emergir essa discussão. Doutor André, pode ser levantado a qualquer tempo. Pode ser levantado a qualquer tempo. A qualquer minuto e a qualquer tempo. Uma discussão profícua, a gente poderia ter feito isso na audiência pública. Já teria sanado essa questão. Doutor André, conceito de legalidade a qualquer momento. Me perdoe, mas, Vossa Excelência, está extremamente equivocado. Argui que um diretor... Respeito à convicção do diretor, equivocado, não estou. Argui que um... Então, quer dizer o seguinte, se vier a diretriz falando no próximo a menos 5, a menos 6, que não é para ser cumprido o que está na lei, Vossa Excelência, acha que deve ser aprovado nesse colegiado? Não coloque palavras na minha colocação. Não, foi o que Vossa Excelência falou, se porventura vier a orientação às diretrizes. assim como exige respeito às minhas convicções. Não é convicção. Eu não estou desrespeitando a sua convicção. Eu acho que o senhor tem que interpretar o que está sendo colocado. Eu estou apenas fazendo o questionamento. A interpretação é feita por mim, não por Vossa Excelência. Vossa Excelência interprete e eu faço a minha interpretação. Eu acredito que Vossa Excelência está simplesmente dizendo o seguinte, é, eu digo que não tem, que isso é uma questão do planejamento, do poder concedente e essa é a minha convicção e a gente está aqui para carimbar. É só deixar claro que a minha dúvida foi esclarecida. Não, e concordo com Vossa Excelência, doutora, a dúvida também está esclarecida aqui, a pergunta é se o A menos 5, o A menos 6 engloba o A menos 4. Tivemos uma audiência pública para esse questionamento e que nada foi feito e na hora da aprovação aparece o questionamento. É no mínimo... Pode aprova, pode aparecer. Não profico, né, a discussão. Qual a questão de profico... O que a palavra profico se enquadra no fato de se questionar na hora de aprovar o edital? Então, não precisa ter a aprovação do edital, doutor? Deixa eu... Para quem também só me aliar aqui os argumentos aqui do... Eu também acho, também acho que a competência exclusiva do Ministério, eu até em vários momentos, em outros, aprovação e discussão de outros treinões, eu também achava que deveria ser diferente. contratação, por exemplo, de fontes renováveis, um percentual maior, por exemplo, na região norte do país e tudo. Mas eu entendo que, vindo do planejamento desta forma, nós nos vinculamos àquela orientação que vem na diretriz. Em que pese, em muitas vezes, eu não concordar, mas já aconteceu isso. Mas entendo que é um ato vinculado naquele momento ali, acompanhar... Agora, só fazer uma outra observação. de plano, se vier uma diretriz ilegal, o nosso procurador vai nos orientar e não tem os conhecimentos jurídicos aprofundados do diretor Efraim, mas já vi muita coisa por aqui. Então, eu vou saber, olha, isso aqui não vai por aqui. Mas, assim, eu acho que, para a gente, de forma muito objetiva encaminhar aqui a questão, no capítulo, está muito claro mesmo. É menos cinco e menos seis. Então, assim, entendo que a decisão... A dúvida do Dr. Sandoval, foi sanada. A dúvida aqui, a gente está, acho que, para além da questão, a dúvida foi sanada quando a gente interpreta o A menos cinco e o A menos seis. O que eu acho que a gente tem que deixar de forma muito separada é a questão do que é política pública do que é comando de lei. Aquilo que é política pública, a gente está aqui para cumprir. Não vamos interferir na política pública, desde que a política pública não afronte a lei. Isso aí eu concordo literalmente com o que Vossa Excelência nos traz. Se vem uma política pública, não nos cabe fazer política pública. Agora, aqui nos cabe guardar a lei, guardar o regulamento e guardar aquilo que essa casa tem de mais sagrado que a segurança dos nossos contratos. Esse é o ponto principal. Diretor Efraim, só repetindo aqui, eu estou plenamente satisfeito, a minha dúvida foi esclarecida e, claro, que eu penso diferente em relação a essa questão, eu acho que o edital poderia trazer, mas também não está em discussão e eu vou deixar para discutir isso quando for iniciada a audiência pública ou a consulta pública para o edital do A-5 e aí sim eu vou colocar isso em discussão. Na realidade, a gente já pode levar ao Ministério agora essa questão que nos próximos orientações já tem. A relatoria está comigo, doutor André, se eu pode ter certeza que isso será levado ao A-5 e ao A-6, a relatoria está comigo e se eu não tenha dúvida, essa relatoria não deixará em hipótese alguma passar nada que não seja estritamente o que está na lei. Bom, então, em votação à matéria... Diretor André, só um ponto, aproveitar aqui que o doutor André Pratuz está presente, só para... Nós aqui, durante a leitura da apresentação técnica, fizemos uma discussão aqui em paralelo que é com relação ao desconto da TUST e TUSD para os participantes do Leilão. Esse é um ponto importante. Eu entendo que... Eu queria que o doutor André Pratuz explicasse um pouquinho para restar claro aqui, porque na nossa... Pelo menos na compreensão que fiz aqui muito rapidamente, parece que a situação vai ser vista a posteriori pela ANEL. Isso me traz um risco, eventualmente, daqueles que, no momento do leilão, podem... Eu falo, olha, por que eu vou participar disso agora? as condições do certame têm que ser decididas ex-ante, não depois de uma decisão discricionária da agência que, enfim, pode gerar toda uma dificuldade. Já contratei, já fiz isso, já contei com desconto, agora anel corta o desconto, isso não traz segurança jurídica ou coisas do gênero. Então, doutor Patruz, por gentileza. Vou acrescentar, doutor Patruz, antes de eu só fazer a... proferir a resposta ao quesito do doutor Sandoval. Se, por ventura, nós neutralizarmos isso no sentido de que exposto e o leilão, aqueles que tiverem direito, a gente equilibra no preço, essa possibilidade, ela foi aventada, ela existe? Doutor Sandoval... Não, não, mas aí a exposta fica neutra para todo mundo. Porque assim, doutor Sandoval, se a gente deixa essa regra, não vai interferir no preço. se a gente deixar para que após o leilão nós venhamos a decidir se ele tenha direito ou não, o que está escrito no edital é que se ele não tiver direito, risco dele. Se ele tiver direito, risco também dele, risco para o bem. Então, assim, de certa forma, a gente vai poder ter casos em que ele bidou no leilão e é natural, ele vai bidar no leilão. Se a regra não está muito clara, ele não vai querer correr risco, ele vai bidar no teto. E aí, o que acontece? Se acontecer dele ter o direito a TUSD, o que vai dos 50%? Isso vai ser um ganho extra para ele à custa de tal forma de talvez a gente não ter tido essa regra um pouco bem sedimentada antes do processo do leilão. só uma questão aqui, eu quero ouvir antes do patruz, vamos, a procuradoria elaborou um parecer se esteve sobre esse tema. Então, vamos ver aqui a posição da procuradoria, na sequência, a gente ouve a posição da Secretaria Executiva de Listações. Doutor Luiz Eduardo. Obrigado, doutor André. Bem, a procuradoria teve contato com o tema inicialmente porque foi procurada pelo presidente da Secretaria Executiva de Leilões. E a minha primeira preocupação foi, me parece, estamos dentro de um problema porque permitir que agentes participem, agentes que têm direito a desconto participem, concorrendo com quem não tem direito a desconto, é não ter um plano de jogo nivelado. Isso seria um problema. Então, a primeira preocupação foi, como enfrentar esse problema? Isso deveria estar sendo tratado nas diretrizes do leilão. É fato. Deveria ter sido tratado nas diretrizes do leilão. Não foi. o que a ANEL pode fazer? Na nossa visão, muito pouco. Então, a orientação da procuradoria, o parecer feito pela procuradoria foi pela legalidade, porém, temos um desconforto aqui, temos um problema, já que estamos diante de uma assimetria concorrencial. e esse ponto que foi levantado aqui na conversa, ele é real. Ou seja, o cara que participa considerando o desconto, depois não consegue, não consegue o desconto porque não cumpriu uma questão objetiva. Ele vai alegar desequilíbrio, a gente não vai poder aceitar, ele vai ter condições de continuar com esse empreendimento, não sei. A situação inversa, aquele cara que concorre sem, não considerando no preço o desconto, depois o juiz é o desconto. O desconto está servindo apenas como o end-fall profit, não está revertindo para a finalidade de promover a energia renovável. Enfim, é um problema. Não temos como, mas, tem um certo, patruz, pode fazer mais esclarecimentos. Eu vou, doutor Luiz Eduardo, usando aí a conclusão que a excelência teve na questão de você ter assimetrias e não estaria todo mundo na mesma régua, se a gente manter do jeito que está proposto, a gente não estaria diante desse cenário também, porque a gente estaria colocando quem tem TUSD com quem não tem TUSD num nível de concorrência igual e aí a gente se manteria nesse conceito. Entendeu? Não entendi a pergunta, doutor Luiz. A excelência colocou o seguinte, é uma maneira de a gente tentar equilibrar a participação na mesa de todo mundo em condições iguais, correto? A meu ver, para a gente colocar todo mundo em condições iguais, ou a gente diria o seguinte, ok, quem tem TUSD teve TUSD, teve 50%, é um benefício, o doutor Luiz Eduardo vai participar com o Efraim, o empreendimento dele não tem, ele que consiga outras eficiências para concorrer, paciência, você está na mesma regra do jogo, o que a gente não quer é que isso aconteça, é correto? Nós queremos que as pessoas entrem com nível de igualdade, participação, a priori, o que eu só estou entendendo, o esperado seria neutralizar os descontos de 50%, a hipótese é essa. A meu ver, se a gente manter e deixar a busca pela TUSD como algo que pode virar um bônus ou mesmo um prejuízo, a gente está mantendo as assimetrias e está deixando todo mundo participar de forma diferente no ilhão. Entendeu? Por quê? Mas a questão é, se prever o bônus para quem eventualmente não faria juiz a ele, nós não estaríamos incorrendo em uma ilegalidade? Não, eu faço diferente, doutor Sandoval, se nós neutralizarmos, vamos supor o seguinte, eu entrei no leilão, a Anel analisou, eu tenho direito a TUSD, eu tenho direito aos 50% do FIO, eu tenho direito ao FIO. Já tem a outorga ou fez o pedido antes e vai entregar para o interno. Nossas áreas, como essa decisão foi exposta ao processo de bidagem, nós neutralizamos no preço dele isso. Se nós não tivermos esse desconto, ela já está neutralizada. entendeu? Eu estou lá no leilão, eu dei o bid normal sabendo que isso não vai alterar o meu bid, entendeu? Isso para mim, se der, vai ser retirado, se não der, não vai ser retirado, aí eu atingi a neutralidade. Isso não será um item para ser precificado no leilão. Mas a gente retiraria o desconto do... Como é que ficaria? É isso? Exato. O que a gente está colocando é o seguinte, você faz o bid e depois o que acontece lá na frente, se eu tiver o desconto, eu retiro do bid. Exato. Se eu não tiver o desconto, mantenho o bid. Mantenho o bid. Ou seja, seria como se todo mundo estivesse bidando e considerando que não tivesse o desconto. É como se você neutralizasse, senão existisse a TUSD, para não ficar para depois. Eu ouvi o Patrus, mas não vou me contar aqui, já vou anunciar o que eu entendo correto. Como a gente está aqui numa peleja grande para eliminar subsídio, isso é preço de energia, que se quem se der o desconto, quem vai pagar esse desconto é o consumidor, isso vai para a CDE. Eu, com minha convicção, colocaria aqui, não tem desconto para ninguém, bota no preço da energia, o consumidor passa no preço da energia. Por que vai elevar a CDE? Aí fica todo mundo participando das mesmas condições. Mas aí, doutor André, a gente... E essa discussão do desconto também é muito marginal no leilão aqui. Já que ela é tão marginal que tem pouca significância, eu acho que se a gente colocar, não tem desconto para ninguém, aí fica todo mundo na mesma base, todo mundo compete em condições iguais. A gente também tira subsídio. É marginal, mas não vai elevar a CDE por ele ser um caminho adequado. Eu só vou entrar com relação à forma que aí talvez o doutor Luiz Eduardo vai entender a colocação que eu vou trazer aqui. Doutor André, se a gente pegar e disser no edital que não vai ter direito a desconto ninguém, nós estamos... Aí nós estaríamos afrontando o que está na lei. Exatamente. Pode ter esse questionamento. No edital, eu posso... Agora, mesma forma, para chegar no mesmo lugar. No edital, eu posso dizer que há neutralidade da TUS de que o cara participando ou não vai ser neutro. Aí eu coloco todo mundo em condições de igualdade. Ainda podendo ser questionado lá na frente. Eu não tenho dúvida disso. O cara que tem a TUS dizer e dizer assim para mim. Mais ou menos... Sempre um insegurança. Ele nunca sabe se vai ter desconto ou não. Agora, eu deixaria esse item. Se a gente neutraliza, nós vamos estar fazendo algo tipo o seguinte. Não vai ter precificação disso no leilão. E não tendo precificação, a gente atingiu o nosso objetivo. Doutor Batruz, agora traga aí a... Deixa eu fazer aqui só mais uma única. Recentemente, até há algum tempo, não foi tão recente, não, teve um leilão aqui de imóveis do governo federal. De imóveis do governo federal. naturalmente, uma das condições do leilão era quem é residente já nos imóveis tem uma certa preferência. E quem não tem vai concorrer, mas sabendo que aquele que está lá no imóvel tem preferência. Uma situação muito particular a essa aqui. Tem direitos diferentes, né? Exato. Então, assim, penso da seguinte forma. O leilão está posto. Eu olho e digo, poxa, eu não vou ter condições de competir. Eu não participo da competição. Então, a gente... É isso que eu disse que pode ser questionado lá na frente. O cara vai dizer, era um direito meu. Se o Sandoval não tem direito, a gente não pode tirar esse direito. Não sei, agora, doutor Patruz. Só uma externanda aqui o que eu entendi que seria adequado, mas não pode ser executado porque a gente está ferindo direitos adquiridos. Doutor Patruz, como foi o debate lá na Secretaria Executiva de Estação? A situação não é trivial, acho que ficou claro pelo debate entre os diretores. eu queria deixar bem claro aqui, essa é uma situação também que não foi criada pela CEL nesse edital, é uma situação que deriva do comando legal. Então, hoje, a gente já tem no nosso ambiente competitivo do mercado livre empreendimentos que conseguem acessar os seus potenciais clientes oferecendo energia mais barata porque eles têm o direito a um desconto porque esse pedido já foi examinado pela ANEL e deferido. outros agentes não têm essa oportunidade porque o pedido ainda não foi examinado pela ANEL ou porque pediram fora do prazo fixado pela lei. Então, acho que a gente precisa dar um passo para trás para relembrar os critérios legais e estabelecer qual é o debate que deve ser feito para a gente poder encaminhar uma solução razoável para o caso. A lei fixa dois critérios para direito ao desconto. Um pedido tempestivo e completo realizado conforme regulação da ANEL. Esse pedido a data é um marco legal fixado pela lei era 2 de março de 2022. Além deste requisito a realização de um pedido conforme regulamentação da ANEL também está na lei um outro critério ainda mais incerto que é a entrada em operação comercial dentro de 48 meses após a emissão da outorga. Então, relembrando a lei fixou dois critérios para se estabelecer o desconto a solicitação da outorga e a entrada em operação comercial. A pergunta que se estabelece é o que é a solicitação de outorga no ambiente de contratação regulado. No passado eu concedo o fato de que essa interpretação é uma interpretação não refletida o que significa isso? a prática conduz que ela era assim mas ela era assim de uma maneira não refletida sobretudo pela diretoria colegiada da ANEL porque não havia grande diferença entre uma coisa e outra. Havia um entendimento de que o pedido no ambiente de contratação livre não se confunde com o pedido de outorga no ambiente de contratação regulada. Tanto que havendo a participação num leilão que é a porta de entrada para o ambiente de contratação regulada e a emissão da outorga feita pelo Ministério de Minas e Energia o processo no ambiente de contratação livre um eventual pedido pendente de análise na ANEL seria arquivado por perda de objeto. O contrário também é verdade caso emitida a outorga pela ANEL não haveria emissão de outorga pelo Ministério porque o empreendimento já teria a outorga. Então um não se confunde com o outro um prejudica o outro. A questão então é e aí são três interpretações três leituras na nossa visão possíveis do dispositivo legal. Solicitação de outorga no ambiente de contratação regulada é o pedido de cadastramento do projeto na empresa de pesquisa energética para participar do leilão. Nesse caso deste leilão todos os pedidos aconteceram antes do prazo legal portanto todos os empreendimentos neste leilão teriam direito ao desconto porque para obter a outorga no ambiente de contratação regulado o primeiro ato do empreendedor é se cadastrar na EPE. Feito isso tempestivamente ele participa do leilão se ele não vencer está fora se ele vencer ele obtém a outorga decorrente de um primeiro ato que é o pedido de outorga feito tempestivamente. Fica então garantido a previsão do desconto na sua outorga sujeito a ele entrar em operação comercial em 48 meses. Então essa entrada em 48 meses está sempre presente eu vou parar de falar dela. Bom, essa é uma primeira interpretação possível. Ou seja, você só pode saber se vai ter o desconto se a usina entrar em 48 meses. Eu só consigo saber lá na frente. Hoje o desconto já é incerto e não sabido. Esse é um detalhe importante que o diretor federal está frisando. Ninguém tem... É por isso que está no edital a questão de que a análise é exposta. Então a gente não está falando de ninguém em Sandoval e talvez aí seja o ponto crucial nós não estamos falando de nenhum agente que já está com as condições de partida. Até porque não teria nem como fazer isso. Então a regra... Tem alguns que já tem de partida e outros... Mas não, ele não vai entrar com uma energia nova. Doutor Efraim, deixa eu explicar essa situação que vai ficar mais claro para todos a compreensão. Então a primeira interpretação, a lei fala solicitação da outorga conforme regulamentação da ANEL no prazo até... Então a primeira interpretação é essa solicitação de outorga seria o cadastramento na EPE. para esse leilão todos teriam a menção ao desconto e no próximo leilão ninguém terá a menção ao desconto porque o cadastramento é após o prazo. Outra interpretação possível é que o pedido de outorga no ambiente de contratação regulada é o pedido de inscrição para efetivamente participar do leilão. Para os senhores terem uma ordem de grandeza, a EPE cadastra, faz a prévia qualificação técnica de um terço dos projetos. Então não é uma verdade que todo mundo que foi cadastrado vai ser qualificado. E desse um terço, então por exemplo, para esse leilão são 1.800, vão ser habilitados uns 500, mais ou menos. Desses 500, não são todos que se inscrevem, por incrível que pareça. Tem ainda um filtro bastante grande da quantidade de efetivamente inscritos para participar do leilão. Então a gente poderia nessa segunda interpretação entender que a solicitação de outorga é o pedido de inscrição. Para esse leilão, todos os pedidos de inscrição vão acontecer mês que vem, dia 17 e 18 de maio, com aporte de garantia até o dia 19. Nessa interpretação, ninguém teria a menção ao desconto, porque todas as solicitações de outorga seriam após o prazo legal. Bom, uma terceira interpretação possível, que foi a que a gente apresentou como recomendação, isso foi amplamente debatido dentro da CEL, com a SCG, com a Procuradoria e com o gabinete da relatora diretor Elisa. A terceira interpretação é que a lei não fez a distinção, porque a lei conhece o fato de que existem outorgas no ambiente de contratação regulada e no ambiente de contratação livre. O parágrafo anterior da lei fala em outorgas emitidas em razão de participação em leilão e outorgas emitidas no ambiente livre. Então, o legislador não desconhece o fato e o legislador não mencionou se essa solicitação de outorga é em leilão ou deixa de ser em leilão. Então, nesta interpretação, o nosso entendimento, baseado num parecer da Procuradoria, que estabeleceu o seguinte, ninguém pode afirmar ter hoje direito ao desconto pelo simples fato de que protocolou um pedido na ANEL dentro do prazo legal. Então, exibir o protocolo não garante desconto porque esse desconto está pendente de um exame da completude desse pedido. E aí, não é um julgamento subjetivo. Nosso entendimento é que é um julgamento objetivo de preenchimento objetivo dos critérios regulatórios estabelecidos na resolução 875 e 876, dependendo do tipo de empreendimento. Ou seja, apresentou o contrato social, apresentou a certidão negativa, apresentou os documentos que deveriam apresentar, não é mais se eles estão válidos, é óbvio que não, a certidão negativa vale por 30 dias. Ela foi apresentada em março, agora provavelmente já perdeu validade, quando foi examinado também. Mas ela apresentou o documento, o documento está presente no pedido. Este é um critério objetivo que os agentes, os autores dos pedidos têm plena condição de julgar. Do mesmo jeito que eles podem avaliar se eles acreditam que entrarão em operação daqui a 48 meses para poder bidar com ou sem o desconto, eles têm ainda mais razão e condição de avaliar se o protocolo do pedido já feito na ANEL foi completo ou não, se está aderente ou não às exigências da resolução 875 ou 876, ambas de 2020. Bom, então o nosso entendimento, e por considerar que, também, conquanto aquela minha afirmação era verdadeira, de que as autorgas são diferentes, os ambientes são diferentes, é preciso lembrar que não são tão diferentes assim. Por quê? Porque quem tem a autórga no ambiente de contratação livre entra no ambiente de contratação regulado com a sua autórga. Então, se eles já tiveram o direito ao desconto, então vejam, vamos supor que a gente estabeleça agora que o pedido de inscrição... Patrícia, desculpa interromper, está muito clara a questão. Me tira só um ponto aqui para ser mais preciso. Hoje nós temos dois universos, nós temos, que é o que você ia falar agora, empreendedor com a autórga que tem o desconto já garantido... Com a autórga já emitida. É, com a autórga emitida e que tem o desconto que é o que está no livro e já tem o desconto garantido. Mencionado na autórga, porque a garantia depende da entrada em operação. Dos 48 meses. Ah, tá, esse é um ponto importante. Ele tem a expectativa do desconto mencionado na autórga. Já está mencionado na autórga. É, e tem o universo que ainda não tem a expectativa do desconto. Porque não tem autórga ainda. Porque não tem autórga que todos estão atrelados aos 48 meses. Sim. Então, não... É, dependendo dos 48 meses. Essa é a situação fática. São os dois universos que estamos tratando. Os únicos que não têm. Ou seja, é uma incerteza para todo mundo. Para todo mundo do mesmo jeito e igual. É. Tá claro. E que não foi criada pelo edital esta... Sim, foi por questão legal da determinação da lei. Então, assim... Bom, mas aí, só para terminar o meu raciocínio. Se a gente decidir agora, a diretoria, vamos supor que estabelece que o critério correto é entender que a solicitação de autórga do ambiente de contratação regulado é a inscrição no leilão. Se a gente estabelecer isso, significa que ninguém terá direito ao desconto menos aqueles que já têm a autórga emitida. Esses vão poder entrar com o desconto. Bom, só para completar, doutor Efraim, sobre aquela ideia de neutralizar o desconto, caso a gente parta para essa iniciativa, eu precisava esclarecer duas coisas. A CELA e as demais áreas da ANEL não têm conhecimento de qual é a composição de custos do agente e menos ainda se ele bidou com ou sem desconto e como capturar esse desconto. Então, nós vamos ter uma enorme dificuldade de fazer essa captura de forma realmente correta. Dá para fazer um aproximado. uma aproximada. É inexecuível essa ideia. A ideia é boa, mas a operacionalização dela tem certa dificuldade. Para não dizer inexecuível, extremamente complexa, talvez inexecuível. Não, mas eu acho que é o seguinte, André, a gente pode até desconhecer a estrutura de custo da formação do leilão, mas nós temos como certo e absolutamente certo, e Dalvi, a turma da SGT, está aqui, qual é o valor que ele ganha nesse contexto do fio? Isso é certo, nós temos como certo. Calcular o que é os 50% do fio? Nós temos. Então, digo assim, gente, nós estamos falando na casa da engenharia, na casa da matemática, na casa dos cálculos, que nós já fizemos esse discurso por variadas vezes. Várias vezes nós já falamos isso. Eu digo assim, eu concordo que eu não quero entrar, doutor Patruz, no cerne da estrutura de custo dele para saber como ele chegou a bidar, até mesmo como ele chegou a fazer os descontos dele. Isso eu não quero. Agora, uma coisa, eu tenho certeza que a nossa área consegue calcular quanto ele está ganhando se, porventura, ele vier a ter o desconto do fio. Então, se a gente está com ambos, tanto a outorga do ambiente livre, já com menção de desconto, quanto o ambiente regulado, com a questão da entrada até 2 de março, com o pedido que são os requisitos necessários para atingir tal desconto e ainda atrelado ao que o doutor André bem colocou, a questão dos 48 meses, eu acredito que é necessário a gente criar um mecanismo de neutralidade nisso daí para não deixar, porque, doutor André, vossa excelência colocou uma coisa que eu acabei de falar aqui com o procurador. O consumidor, de certa forma, ele está pagando essa energia e lá na CDE ele está pagando o desconto. Olha que loucura! Então, assim, não tem cabimento um negócio desse. Então, pode até ser que nós venhamos aqui a pensar numa forma, doutor Patrúcio, mas uma coisa é certa, deixar isso para virar um upside. a custa do consumidor, eu acho um pouco... Eu queria só fazer uma observação, concordando com o que o diretor Efraim está colocando. Desculpe, eu estava sem som aqui. Mas concordando com o que o diretor Efraim está colocando e a minha questão é a seguinte, nós temos aqui, eu acho que nós estamos aqui diante daquela velha condição que nós temos de alocar riscos e custos. Esse é o ponto. Então, aqui nós estamos considerando isso que o diretor Efraim colocou e a explicação que o secretário executivo André Patruz também observou. Faria apenas uma diferença em relação ao ambiente livre e ao ambiente regulado. No regulado, o consumidor está pagando aquele preço que foi bidado. Ele não tem opção. o consumidor livre, não. O consumidor livre vai comprar de quem ele entende que tem um bom preço. Então, para mim, essa é a grande diferença. E aí, pegando o que o diretor Efraim coloca, vamos imaginar um empreendedor que tem a firme convicção de que terá o desconto. Então, esse aí não tem problema nenhum, porque ele vai oferecer, ele vai bidar com um preço abaixo, com um preço considerando desconto no fio. para o consumidor, só para concluir o raciocínio, para o consumidor, isso é até positivo, mas vamos considerar aquele que não tem essa convicção e coloque o preço dele num valor que cobre o pagamento do fio. E lá na frente, ele tem o desconto. Bom, o consumidor vai estar pagando algo, duas vezes, na verdade, porque ele vai pagar pelo BID e vai pagar na CDE. Eu acho que não tem como, esse é o problema, não tem como operacionalizar aquilo que o diretor Efraim está colocando, por duas razões. A primeira é que eu acho difícil de fazer o cálculo, concordando com o André Patruz. E a outra é sobre a legalidade, porque eu tenho dúvida se nós podemos fazer isso. Depois de bidar... Me permita inserir mais um, é muito ruim para a agência mudar um BID de leão depois. Depois de bidado, ele tem o direito de vender por aquele preço. E aí, a gente faz, aplica o desconto. A discussão jurídica vai abrir uma fragilidade para questionamento. Estou mudando o meu BID de leilão. Eu só relembro aqui que eu acho que já tivemos uma situação semelhante com o REID, se eu não estiver enganado. Eu ia trazer dois exemplos. Dois casos. REID e CCC. E a subrogação da CCC também. Eu acho que nós já fizemos isso. quando tinha o direito à subrogação, então é descontável do preço bidado. Mas é uma questão que me parece legal. Eu vou trazer um exemplo do doutor Elvio. Vossa Excelência foi o relator. O relator não. O CEL, a época que conduziu Santo Antônio e Giral. Qual foi a solução dada para neutralizar a transmissão? Estabilizado. Quando vocês estabilizaram a época a transmissão em geral de Santo Antônio, o que vocês fizeram? Automaticamente neutralizaram qualquer interferência da transmissão no bid dos dois empreendimentos. Concordas comigo? Porque todo mundo já sabia o preço. Qualquer um que entrasse lá sabia o quanto ia pagar pela transmissão. Eu concordo que fica muito ruim você mudar o bid. Eu concordo. Foi o que eu falei. O bid, de acordo com o edital, ele é irrevogável, irretratável e incondicional. Exato. Então, assim, como nós neutralizarmos isso? Porque se nós não neutralizarmos... Eu concordo... Sabe como nós vamos neutralizar isso? É o processo competitivo. O processo competitivo vai neutralizar. Porque aquele que sabe que apresentou a documentação completa e tem convicção que vai construir em 48 meses, vai dar um lance mais baixo. Aquele que não vai assumir o risco. Então, assim, eu acho que a solução para o nosso problema aqui é o próprio processo competitivo beneficiando o consumidor. Porque aquele que vai ter o desconto ele vai conseguir ser mais ousado, dar o lance mais baixo e vai cobrar do consumidor um valor de energia mais baixo. Nós não vamos ter a situação em que aquele que não tiver o desconto vai cobrar mais baixo. Aquele mais propenso ao risco vai beneficiar o consumidor. Exato. Porque ele vai... Aquela preocupação que tínhamos do consumidor pagar na energia e na CDL ela está salvaguardada. A chance de ter algum empreendedor que participe do leilão considerando um preço maior, um bid maior, porque ele acha que não vai ter o desconto, ele vai ser menos competitivo. Ele vai ser excluído por um mais competitivo. Aí que eu volto só a concluir, doutor Fren, que é assim, então está salvaguardada aquela nossa preocupação de não pagar duas vezes. porque nesse caso tira o valor da energia e fica só... Exatamente. Mas a gente... Claro que aqui a competição ela vai supostamente vai alocar corretamente o preço e o custo e o risco. Gente, então a resposta aqui é o próprio processo competitivo. É assim, tudo que a gente escuta de mercado, até brinco logo na terceira sentada nesse colegiado, e eu faço isso com toda a humildade possível, eu perguntei para o doutor André quem é esse mercado. Ah, porque o mercado, o mercado falou isso, o mercado falou aquilo. Falei, quem é esse mercado? Eu acho que eu tinha até vontade de conhecer quem é que fala por esse cara. Porque para eu poder dialogar com ele, para poder entender, porque esse mercado manda em tudo. É o tal do anão. Mas, enfim, o que eu quero dizer para os senhores é que é o seguinte, gente, quando a gente falou em Eletrobras, quando a gente fala em regras, tudo isso a gente tenta dar uma previsibilidade, porque isso tem precificação nos leilões. Quando a gente falou em conta escassez hídrica, quando a gente falou em conta Covid, toda dúvida, toda assimetria, todo ponto, ele gera uma precificação, isso nós escutamos de todos os bancos. A gente imaginar que a competitividade suprirá essa lacuna, eu acredito que a gente, de certa forma, está sendo muito crente no tal do mercado, porque eu não acredito que a competitividade ela supre a lacuna que nós temos aqui, porque eu sempre falo o seguinte, quando você bota todo mundo em condições iguais, eu nunca me preocupei com relação ao preço teto estabelecido, ao preço de saída, você pode botar lá uma Petrobras para começar a vender a um real, porque todo mundo vai lá avaliar e vai ver quanto custa e vai pagar o que ela custa. Agora, quando você tem assimetrias conforme a saída, a partir daqui, isso vai ser precificado. Você me permite só uma, eu tenho para mim que aonde está a mão invisível? Está nos mais de 50 mil megawatts que foram, participaram de um leilão há pouco tempo atrás, no ano passado. Eu não sei qual é o potencial que vai participar desse leilão. Ainda não temos essa informação. Então, 75 gigawatts já cadastrados na EPE. essa é a mão invisível, essa é a mão invisível, porque a competição com 75 mil megawatts é extraordinária. Então, ali vai se revelar o melhor preço. Essa nota técnica foi publicada quando, doutor Patrus? Pode me... Patrus, a nota técnica do leilão. A nota técnica foi entregue há uma semana para a diretora relatora. Posso olhar aqui a nota exata? Não, a pergunta... Falando da nota técnica da EPE com a habilitação... essa nota técnica aqui não, doutor André, porque a minha pergunta seria o seguinte. O mercado teve conhecimento dessa proposição com alguma... É boa pergunta, essa é a dúvida que eu tinha. Esse tema que foi explorado na consulta pública... Não, então... Eu queria saber se a gente teve reação do mercado, alguma coisa. Eu queria saber disso. Essa foi a principal contribuição apresentada na consulta pública. O edital foi elaborado com a premissa de que o pedido de outorga no ambiente de contratação regulado era o pedido de inscrição no leilão. Como o pedido de inscrição no leilão só vai acontecer nos dias 17, 18 do mês que vem, então a gente entendeu que ninguém teria direito ao desconto e, portanto, a gente não colocou nenhuma previsão nas minutas de portarias a serem expedidas relativo ao desconto. apenas para as PCHs que a lei garante ainda por mais alguns anos o desconto tinha essa menção. Para os outros, para as eólicas, para as fotovoltaicas e tal, não tinha nenhuma previsão de desconto. Essa foi, então, a principal contribuição apresentada por diversas associações e agentes setoriais solicitando o direito ao desconto. O que a gente não conseguiu concordar. Por quê? Porque não há um direito ao desconto. O desconto está condicionado a um pedido que ainda não foi examinado e a entrada em operação. Então, o que a gente pode garantir para os agentes na nossa compreensão é o direito ao exame do pedido. E isso a gente consegue garantir. E a nota técnica que gerou para a diretora relator foi publicada? Ela foi a publicidade? Você sabe me dizer? Ela está juntada aos autos do processo. Se ela foi juntada com antecedência e não apareceu nenhuma sustentação oral? 13 de abril. Também é outro sinal da mão invisível. Outro sinal que... É que eu acho que essa mão não tem nada de invisível. Se isso tivesse sido um problema, estaria aqui as associações na sustentação oral. Uma observação na linha do comentário do diretor Elv... Visível do mercado também. Doutor Efraim, só para tranquilizar um pouco a preocupação do senhor, se a disputa fosse se dar exclusivamente entre empreendimentos que ainda não têm a menção ao desconto nas suas outorgas, eu entendo a dificuldade porque seriam todos eles submetidos a uma dúvida se teriam ou não, conquanto eu acho que isso é uma análise objetiva que eles têm plena condição de fazer. Mas o fato é que poderá participar do leilões, empreendimentos que já têm a sua outorga com o desconto nela mencionado. Portanto, eles irão... Agora esse que é o ponto, Patrúzio, me desculpe interromper só para não confundir. Não é que ele tem o desconto, ele tem a expectativa do desconto. Tem a menção ao direito ao desconto. Exato. Porque para ter o desconto tem que observar os 48 meses. Então não tem ninguém aqui que tem, eu tenho o desconto. Não tem. Você tem o que não tem a expectativa porque não foi analisado e aquele que foi analisado tem a outorga que você está colocando e tem uma expectativa ao desconto. Eu acho que o importante é as condições antes do leilão estarem claras e todas estão bem postas e claras. Muito claras, exatamente. A questão é, é expectativa de direito porque ele cumpriu o prazo, o prazo de inscrição. Agora, haviam dois requisitos, um ele cumpriu e já foi atestado que está na outorga mencionado o direito. Que é um fato futuro. Então, em princípio, todos competem igualmente. Ninguém que está participando, competindo, pode dizer, eu tenho o desconto. Não. Um tem a expectativa, o outro pode ter a expectativa de vir a terça. Que é a diferença, né, diretor Elf? Todos terão que fazer algum tipo de avaliação quanto ao fato deles, no mínimo, quanto ao fato deles entrarem em operação em 48 meses. O importante é estar clara essa condição para todos e o processo competitivo vai resolver. E a competição vai resolver. Isso. Quer dizer, embora o diretor Elfren tenha alguma dúvida em relação à questão da competição, eu não tenho dúvida alguma. Com 75 mil megawatts? Mais de mil empreendimentos da empresa. 1.800 empreendimentos? Ou seja, nós estamos alocando corretamente o risco, a meu ver. Eu vou fazer um ponto aqui que é o seguinte. Diz que a gente bate o debate para chegar no melhor ponto de convencimento. Eu acredito que a sugestão da competitividade, ela realmente supre a minha dúvida. Eu acho... Eu acho... Não, eu... Eu tenho tranquilidade em dizer que eu retorno no meu posicionamento e acredito que a competitividade, sim, ela pode ser. O debate não se permitiu para a gente segurar, porque também convido com qualquer condição. A divergência... A competição resolve o problema e a divergência também resolve o problema. Eu espero que eu esteja certo. Vamos lá. Também pode destacar aqui, para os diretor, os valores do leilão. Então, o custo marginal é de R$ 35,00 por um mega-hote-hora. E os preços que a gente já tem o dólar para entender como o dólar é tudo de debate que acabamos para promover. E fica claro que nós temos um universo que tem uma expectativa de atuação de forma de desconto e um universo que também tem o hábito de... Estava falando aqui sem microfone e vou ter que repetir a fala. Peço perdão aos diretores. Então, trazer aqui a conhecimento os valores informados pelo Ministério de Minas e Energia, o preço inicial do certame. Então, o custo marginal de referência é de R$ 315,00 por um megawatt-hora e o preço inicial dos empreendimentos sem outorga e com outorga sem contrato, claro. É o seguinte, para o produto quantidade hidro, R$ 315,00 o megawatt-hora. Para o produto quantidade eólica e solar, R$ 225,00 o megawatt-hora. Para o produto disponibilidade biomassa, R$ 315,00 o megawatt-hora. Já os preços para empreendimentos com outorga com contrato são os que seguem. Preço de referência de UHE, R$ 187,69 por megawatt-hora. Preço de referência para PCH, e CGH, R$ 268,45 por megawatt-hora. E preço de referência para usina eólica, R$ 204,65 por megawatt-hora. Bom, são esses aqui os preços iniciais do certame encaminhados pelo Ministério de Minas e Energia. Só, André, solar com outorga não possui? Falou apenas eólica. Falou apenas eólica, Sandoval. Essas geralmente são parte do princípio que é do zero. O UHE é que parte do princípio que ela já está ali, tipo, que você relatou o caso da São Roque, mais ou menos isso. é que você tem o UHE, você tem PCH, CAH e GH, e pode existir eólica também. Esse é o grande dilema do Proímpia, com outorga e sem outorga. Tem razão. Perfeito. Então, em votação à matéria. Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Eu também acompanho o voto da diretora Elisa e assim proclamo que a diretoria Nanel e aqui por unanimidade, porque estamos aprovando aqui o voto que a diretora deixou, decidiu aprovar o edital de leilão número 3 e os respectivos anexos destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétricas, eólicas, solar, fotovoltaica e termoelétrica biomassa, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 1926. Publicar o correspondente aviso de convocação e estabelecer o valor da TURST e da TURDG para as centrais que estão participando. Próximo item. Item 2 Processo 48500-004898-2021-13 Reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, a vigorar a partir de 29 de abril de 2022. Diretor-relator, Sandoval de Arolde Feitosa Neto. Bem, senhores diretores e a todos que nos acompanham aqui presencialmente, como também remotamente pelo canal da ANEL no YouTube. A ANEL Energia Pernambuco, estado aqui do doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, fica sediada na cidade de Recife e atende aproximadamente 3,9 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual da ordem de 6,6 bilhões de reais. Em 6 de abril de 2021, as tarifas homologadas foram homologadas pela Resolução Homologatória 2671 e foram, naquela ocasião, também prorrogadas pela Resolução 2841 de 2021 até o encerramento do processo tarifário em curso de 2021. Em decorrência desta prorrogação de tarifas, conforme determinou a Resolução 2841, de 2021, foi devido ao processo tarifário de 2022 o componente financeiro específico, bem como o recálculo do ajuste de subsídios do mês de competência abril de 2021, referente ao período de 8 a 21 de abril de 2021. Em 8 de novembro de 2021, este processo foi distribuído à nossa relatoria. Em 13 de dezembro de 2021, a medida provisória 1078, de 2021, dispôs sobre medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica, autorizando-se a contratação de operação financeira para fazer face aos impactos financeiros advindos da implementação das medidas de enfrentamento determinadas pelo governo federal da crise hidroenergética e dos diferimentos aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação dos recursos da citada operação financeira. Em 13 de janeiro deste ano, o decreto 10.939 regulamentou a medida provisória 1078, que tratava, como já dito, sobre as medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica. Em 3 de fevereiro de 2022, essa diretoria decidiu abrir a consulta pública 2 de 2022 para tratar da regulamentação do decreto 10.939 de 2022. Em 10 de março de 2022, foi emitida a nota técnica 22, documento de emissão conjunta da SGT, SRG, SRD e SFF, que vessa sobre medidas destinadas ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes, mais uma vez, da situação de escassez hídrica e que regulamentou a medida provisória 1078, após análise das contribuições recebidas na consulta pública 2 de 2022. Em 15 de março de 2022, essa diretoria decidiu, por ocasião da 8ª reunião pública ordinária de 2022, referente ao resultado da consulta pública 2 de 2022, naquela ocasião aprovando a resolução normativa 1008, que dispõe sobre a conta de escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético. Por meio da carta SRE007, datada de 30 de março de 2022, a Neoenergia Pernambuco apresentou proposta de reajuste tarifário anual de 2022, os quais tiveram seu registro e análise reportadas em nota técnica da SGT com menção ao longo deste voto. Em 4 de abril de 2022, a concessionária protocolou correspondência com propostas relacionadas ao financiamento da conta escassez hídrica, conforme é abordado no item de componentes financeiros deste voto. Em 19 de abril de 2022, após a consolidação de todas as informações indispensáveis, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Neoenergia Pernambuco as respectivas planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. Em 20 de abril de 2022, realizou-se reunião virtual com os representantes da Neoenergia Pernambuco sob coordenação de mini-assessoria e que contou com os participantes da SGT e da SFF, oportunidade em que foram consolidadas as propostas da concessionária a respeito de ações de mitigação complementares do efeito médio a ser observado no atual reajuste tarifário anual e que foram oficializadas na mesma data qual seja 20 de abril nos termos da carta SRE 12 de 2022. Em 20 de abril de 2022, a SGT por meio da nota técnica 58 consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2022. Senhores diretores e demais, este é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor Sandoval, doutor Elvio, demais diretores, imagino que estejam acompanhando pelo Teams. O cálculo feito pela SGT, ele atende o contrato de concessão e o PRORET. Então, por se tratar de um reajuste, não há análise discricionária da parte da ANEL, mas direta aplicação da fórmula prevista no contrato de concessão e dos procedimentos do PRORET. Então, por essa razão, a Procuradoria opina pela aprovação do reajuste. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. O reajuste tarifário de 2022 da ANEL Pernambuco a vigorar, ser aprovado por este colegiado, vigorará a partir de 29 de abril de 2022 e conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,98%, sendo 19,01% em média para os consumidores em alta tensão e 18,97% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela apresentada no item 16 do voto. Senhores diretores, peço licença para solicitar a apresentação técnica do doutor Ricardo Martins, especialista da SGT, que detalhará o processo tarifário em questão. Doutor Ricardo, por gentileza. Bom, cumprimento a todos, os senhores diretores, secretário-geral substituto, procurador-geral, meu nome é Ricardo Martins, pretendo fazer uma, em síntese, a apresentação do reajuste tarifário anual de 2022 da Companhia Energética de Pernambuco, originariamente com a sigla de CELP, atualmente, Neoenergia Pernambuco, que tem como área de concessão todo o estado de Pernambuco em seus 184 municípios e o distrito estadual de Fernando de Noronha. já de início, a gente apresenta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Neoenergia Pernambuco, que é de 18,98%, apresentado aqui nos componentes da tarifa. A parte relacionada à parcela A, os custos estão diretamente gerenciados pela distribuidora, temos o efeito de 4,18% devido a encargos setoriais, redução de menos 1,38% relativo ao transporte e 4,56% relativo à compra de energia, perfazendo na parcela A esse efeito médio de 7,35%. Já a parcela B, ela tem o efeito de 4,53% e aqueles itens mais diretamente gerenciados pela distribuidora, juntando os componentes financeiros previstos para o próximo período de 12 meses de 4,97% e tendo a retirada dos componentes financeiros que tiveram vigência nos últimos 12 meses, esse efeito de 18,98%, o qual, assim como nos demais processos tarifários, ele não tem uma percepção, a mesma percepção todos os consumidores da Neoenergia Pernambuco, sendo que os atendidos no grupo A, ou seja, em alta tensão, o efeito é de 19,01% e no grupo B de 18,97%, sendo que no grupo B1 residencial, o efeito previsto é de 18,50%, uma vez aprovado esse reajuste. que, de forma também sintética, a gente apresenta os principais motivadores dessas alterações em cada um dos componentes econômicos. Na parte de encargos setoriais, que tem, já dito, o efeito 4,18%, o mais expressivo se deveu à alteração na conta de desenvolvimento energético do uso, responsável, dentre outros, pelo custeio do subsídio da tarifa social dos consumidores residenciais de baixa renda, que teve o efeito de 2,07%. A redução se deveu no transporte, sobretudo pela alteração nas tarifas de uso do sistema de transmissão e receita anual permitida, aprovadas em julho de 2021, em especial na rede básica, com a redução de 1,09%. Já na compra de energia, teve, na parte econômica dos principais efeitos, tivemos os leilões, seja de energia existente ou disponibilidade ou quantidade, que somaram 1,86% de efeito, e o contrato bilateral que a Neo Energia Pernambuco tem com a usina termoelétrica Termo Pernambuco, que tem sua variação anual a partir de parâmetros como o IGPM e variação do custo do gás natural. Já o custo de distribuição, que teve a revisão tarifária no ciclo passado, onde foi recomposta a parcela B da distribuidora, a atualização pelo contrato da Neo Energia da Pernambuco é pelo IGPM, que o percentual anual foi de 14,77%, considerando também o fator X. Então, o efeito econômico total foi de 11,88%. Já quanto aos componentes financeiros, o efeito foi de 4,97%. Não vamos apresentar aqui todos eles, mas uma visão geral, começando pela parte dos que tiveram variação positiva, ou seja, que aumentaram o efeito, sobretudo, em relação à compensação da variação de valores da parcela A, nesse ciclo anterior, seja na parte da CVA Energia, com a variação dos custos dos contratos, seja na parte dos encargos setoriais tiveram alteração ao longo desse processo. Como citado, o total de 4,97% exige, existe um conjunto bastante significativo de itens, não vamos nos deter neles, como item expressivo, o da previsão de risco hidrológico, dose de 2,29%, mas que é praticamente anulado pela reversão do risco hidrológico do ciclo anterior. Aqui, agora, a gente apresenta os componentes relacionados a ações para mitigação do efeito tarifário, que vem sendo adotado pela ANEL, em sintonia com o poder concedente, e também com a participação dos agentes. Então, há um conjunto deles, desde a parte da antecipação do ultrapassar de demanda e excedentes reativos, que é uma empresa de contrato antigo, representando praticamente 1% de redução, a parte relacionada ao financeiro de bandeira de escassez hídrica, com expressiva redução da ordem de 5%, bem como o ressarcimento de crédito de piscofins, aqui apresentado pela distribuidora da ordem de 170 milhões, mas num total maior, do qual foi abatido o valor antecipado no processo tarifário anterior. Dessa forma, esses mecanismos de mitigação do efeito tarifário tiveram um impacto de menos 9,81%. Portanto, do atual efeito médio de 18,98%, praticamente, se não houvesse esses efeitos, seria da ordem de quase 29%, esse efeito tarifário. Aqui, nós apresentamos de forma ilustrativa a variação da tarifa B1 residencial, apresentada nas barras nos últimos 10 anos, em que o efeito dessa tarifa nesse período foi de 103,6%, e, se comparado com as linhas que representam o IGPM e o IPCA, foi superior ao IPCA e inferior ao IGPM nesses 10 anos. Também, de forma ilustrativa, a gente apresenta aqui o ranking das tarifas B1 residencial convencional, em que a evolução do ciclo anterior para o atual, considerando que do ciclo anterior, o valor de 619,48 reais por megawatt-hora, para os atuais 735,79 reais por megawatt-hora. Esse ranking é disponível no site da ANEL, onde as tarifas são apresentadas por reais por kilowatt-hora. Dessa forma, vai aparecer no caso da Neoenergia Pernambuco, que sai da posição 34 do ciclo tarifário anterior para a décima posição. Então, vai aparecer lá no ranking das tarifas o valor de cerca de 74 centavos por kilowatt-hora. Cabendo destacar que muitas das concessionárias, das 53 concessionárias, ainda não tiveram processo tarifário neste ano de 2022. Aqui também, a composição da tarifa, basicamente, da receita da distribuidora dessa pizza ou torta para quem prefere, a gente tem a parte do custo de energia representando 34,1%, o custo de distribuição 22,7%, transporte 5,4%, encargos setoriais 10,2%, além dos tributos, que representam 27,5%. Agradeço a oportunidade, em nome da equipe da SGT, destacando também que, além da SGT, outras superintendências participam do processo tarifário, do qual são exemplos a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado, a SRM, e a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, a SFF. Maiores detalhes podem ser obtidos na nota técnica 58, 2022, SGT, bem como consulta no site da ANEL na parte de luz nas tarifas. Obrigado. Doutor Ricardo, muito obrigado pela apresentação. Também agradeço a equipe da SGT, a pessoa aqui, o doutor Davi, superintendente, que está presente aqui na reunião. E aqui, só antes de proferir aqui o dispositivo do voto, que eu já peço licença aos diretores para não fazer a leitura integral do voto, dada a explanação já feita pelo doutor Ricardo, e peço aqui por gentileza que levem o texto do voto para a página 17, de consta o valor histórico das tarifas numa janela de 10 anos. Pronto, exatamente nesse ponto. apenas para destacar aqui, doutor Elvio, doutor Efraim, doutor André e a todos que nos acompanham, quando a gente avalia numa janela exatamente de 10 anos, a gente percebe que até o ano passado, 2021, as tarifas, elas acompanhavam os índices normalmente tomados como referência para a avaliação inflacionária do país, seja o IGPM como IPCA. E ainda em 2021, com a alta escalada que houve do IGPM, como pode ser visto aqui no gráfico, na linha vermelho escuro, as tarifas ainda estavam muito abaixo, em que pese o fato deste contrato ter duas particularidades. A primeira delas é que a parcela B é corrigida pelo IGPM e também o contrato bilateral que existe também é corrigido pelo IGPM, como o doutor Ricardo falou, também o custo do combustível. Então, percebam que a crise hídrica do ano passado, ela foi realmente muito impactante ao ponto de haver esse descolamento do custo da tarifa de energia elétrica quando comparado com o IPCA, mas muito abaixo do IGPM. Então, feita essa observação, senhores diretores, eu peço licença para fazer a leitura direta da dispositiva do voto. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.004898 de 2021, voto por emitir resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário RTA das tarifas da Neon Energia Pernambuco a vigorar a partir de 29 de abril de 2022, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,98%. Assim dividido, 19,01 para os consumidores em alta tensão e 18,97 para os consumidores conectados em baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, DIT de uso exclusivo, e, por fim, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Neon Energia Pernambuco, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Este é o voto e eu já submeto o voto à discussão do colegiado. Não havendo temas a discutir, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos presentes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ANEL Energia Pernambuco, a vigorar a partir de 29 de abril de 2022, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,98%, sendo 19,01 para os consumidores conectados em alta tensão e 18,97 para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos conforme apresentado no voto do relator. Sr. Secretário, por gentileza, o próximo item. Item 3, processo 48.500.00.49.51.2021.86. Reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Alagoas, distribuidor de energia SA, a vigorar a partir de 3 de maio de 2022. Diretor relator, Elvio Neves Guerra. A Equatorial Alagoas é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,2 bilhões de reais. Em 27 de abril de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas, conforme resolução homologatória número 2.862 de 2021, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 8,62%. Em 8 de novembro de 2021, na 44ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 13 de dezembro de 2021, a medida provisória 1078, regulamentada pelo Decreto 10.939, de 13 de janeiro de 2022, autorizou a contratação de operação financeira para fazer face aos impactos financeiros no setor elétrico, decorrente da implementação de medidas de enfrentamento da crise hidroenergética, a escassez hídrica, e dos diferimentos aplicados nos processos tarifários anteriores à liberação dos recursos da operação financeira. Em 15 de março de 2022, na 8ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022, foi aprovada a resolução normativa 1008, que dispõe sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, a CDE, após análise das contribuições recebidas na consulta pública nº 2, de 2022, aberta em 3 de fevereiro de 2022. Em 14 de abril de 2022, por meio da correspondência nº 17, a concessionária propôs a antecipação da reversão de recursos a serem recebidos da conta de escassez hídrica, bem como os créditos não utilizados em seu processo tarifário, com o intuito de contribuir para a mitigação dos impactos tarifários não utilizados pela Light, decorrentes principalmente da condição hidrológica adversa no segundo semestre de 2021. A empresa esclareceu que não possui créditos de PIS-COFINS cobrados sobre o ICMS nas contas de energia habilitados em função da decisão judicial ainda em discussão. Em 19 de abril de 2022, na terceira reunião pública extraordinária, a diretoria decidiu pela realocação dos recursos da conta de escassez hídrica no valor de cerca de 49 bilhões de reais para a Equatorial, milhões de reais para a Equatorial Alagoas. Diante desse fato, a concessionária solicitou que esse montante fosse incorporado ao reajuste tarifário anual deste ano no passivo financeiro adicional contra escassez hídrica de ferimento de energia. Adicionalmente, a empresa solicitou o diferimento de 93 milhões de reais a ser reconhecido como passivo financeiro de ferimento de ferimento rede básica para mitigar o efeito ao consumidor. Em 20 de abril de 2022, a SGT encaminhou por meio eletrônico ao Conselho de Consumidores da Equatorial Alagoas as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015. Em 20 de abril de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica 59, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2022 da concessionária. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, a Procuradoria não tem considerações jurídicas a fazer no processo fazendo referência à manifestação padrão. Nós estamos, então, tratando aqui do reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas, que conduz a um efeito médio, como será visto na apresentação técnica que será feita pela Cecília da SGT. Então, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,88%, sendo de 19,24% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 20,13% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Eu, para facilitar o entendimento de todos os elementos que fazem parte desse reajuste, então, eu vou pedir à Cecília, por favor, que faça a apresentação desses resultados. Já agradecendo antecipadamente à Cecília e também a toda a equipe da SGT, aqui com o Francisco, que faz também parte desse processo, coordena esse processo, e ao superintendente Davi, que estão aqui presentes na nossa sessão. Bom dia, senhores diretores, aos presentes aqui nessa reunião de diretoria pública. meu nome é Cecília Magalhães Francisco, eu sou especialista em regulação na SGT Anel, e eu vou apresentar para vocês o reajuste anual tarifário da Equatorial Distribuição de Energia. O reajuste tarifário anual da Equatorial Alagoas conduziu a um efeito médio de 19,88% para o consumidor. Esse efeito médio é resultado do aumento dos custos de parcelar em 4,76%, dos custos de distribuição em 3,46%, dos componentes financeiros em 0,07%, e da retirada dos financeiros do ano anterior em 11,59%. Contudo, esse efeito médio não é o mesmo para os consumidores, diversos consumidores. Os consumidores do grupo A, por exemplo, vão sentir um efeito médio de 19,24%, enquanto os consumidores do grupo B em 20,13%. Sendo que, mais especificamente, os consumidores do subgrupo B1 em 19,86%. Analisando um pouquinho o que levou ao efeito médio final, verificamos que os encargos setoriais impactaram o processo em 2,94%, isso provocado especialmente pelo aumento da CDE-uso em 1,64%. Já os custos de transporte reduziram em 2,64%. Essa redução de custos foi provocada pela redução dos custos de rede básica em 2,66%. Já os custos de energia aumentaram em 4,33%. O principal impacto foi o aumento dos custos de CCARs em 2,92%. Finalmente, os custos de distribuição aumentaram em 3,46%. Esse aumento foi provocado principalmente pela variação do IPCA, de 11,96%. Assim, o efeito econômico total nesse reajuste foi de 8,22%. Analisando os componentes financeiros, verificamos que o principal impacto, que os principais impactos foram os encargos setoriais em 5,79%, provocado pela variação mais especificamente do ISS em razão da mudança de ordem de despacho das térmicas por conta da crise hídrica. E a CVA energia em 3,61% em razão da variação dos custos de energia. assim, os componentes financeiros ficaram em 0,07%. Analisando um pouco, desculpa, além disso, nós tivemos a reversão do diferimento de rede básica, que foi considerado no processo anterior, que impactou esse processo em 10,17%. Para ajudar a minimizar o custo desse processo tarifário, foram utilizadas diversas medidas de mitigação de efeito. Dentre elas, o mais importante, o empréstimo escassez hídrica, que aqui impacta o processo em 13,08%. E um diferimento de rede básica solicitado pela própria empresa, que está impactando esse processo em 4,22%. Ao todo, a mitigação de... os componentes financeiros que ajudaram a mitigar o efeito para o consumidor, provocaram uma redução nesse processo tarifário de 14,14%. Bom, aqui verificamos a variação da tarifa B1 ao longo dos últimos 10 anos. Nesse processo, ela está um pouquinho acima do IPCA, as tarifas B1 variaram 103%, enquanto o IPCA 82,2%. Já o GPM variou 137,4%, bem acima da tarifa B1. Analisando o ranking de tarifas de todas as concessionárias do Brasil, verificamos que a tarifa da Equatorial Lagoa sai da 29ª posição para a 7ª posição. Lembrando que esse processo, esse ranking é dinâmico e deve mudar ao longo do ano. analisando um pouquinho os custos de energia, verifica-se que os tributos contribuem com 30%, seguindo pelos custos de energia em 27%, os custos de distribuição em 23%, os encargos setoriais em 11% e os custos de transmissão em 8%. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a oportunidade a todos presentes e aos colegas da CGT, da SRM, da SFF, que ajudaram no processo tarifário. Obrigada. Bom, eu vou aqui mais uma vez agradecer, Cecília, você fez muito bem com a sua tarefa aqui na nossa reunião. Foi muito objetiva, muito clara na apresentação e considerando isso, eu vou dispensar a leitura da fundamentação. fazendo apenas algumas observações e, antes disso, agradecer de novo ao superintendente Davi, ao adjunto, o Claudio Elias, também aqui nesse processo, além da Cecília, ao Leonardo e ao Francisco, que eu já tinha citado anteriormente. Então, agradeço a toda a equipe em nome deles, eu agradeço a toda a equipe da SGT. Não só da SGT, mas também as demais superintendências que participam desse processo de reajuste, os processos de reajuste de revisão tarifária das distribuidoras brasileiras. Aqui eu faço apenas algumas observações. A Equatorial Alagoas, ela é uma distribuidora que atende a cerca de 1,2 milhão de unidades consumidoras, como eu já tinha dito no meu relatório. Ela é uma subsidiária da Equatorial Energia, após a licitação que privatizou os ativos da concessionária anteriormente pertencentes à Eletrobras. Essa concessionária está dividida em duas regionais, uma delas sediada nas cidades, na cidade, perdão, de Maceió, na região metropolitana, e na região de Arapiraca, no Agreste, de Alagoas, ao todo, são 102 municípios assistidos pela Equatorial Alagoas. Para esse processo tarifário, como a Cecília bem pontuou, e eu já tinha colocado também no relatório que consta desse voto, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 19,88%. A parcela A, que são os custos não gerenciáveis pela distribuidora, representam 66,5% dos custos da concessionária, e esses custos variaram em 7,1%, resultando em 4,76 pontos percentuais na composição do índice de reajuste. A parcela B, que trata dos custos e remuneração da empresa, da concessionária, representa 33,5% dos custos da concessão e trazem um impacto de 3,46% do efeito médio percebido pelos consumidores. Os efeitos dos componentes financeiros representam 0,07% e a retirada dos componentes financeiros do processo anterior contribuiu com 11,59% nesse reajuste que estamos aqui a deliberar. Também é importante destacar que, dado o cenário de intensa pressão tarifária, desde 2020, decorrentes da conjuntura socioeconômica, adversa que estamos enfrentando, especialmente por conta da pandemia da COVID-19, foram desenvolvidos pela ANEL, também contado pela Cecília, não só pela ANEL, mas também pelo poder concedente, em conjunto com as demais entidades setoriais e em diálogo com as empresas e associações, mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário que se observa neste ano. Isso com o intuito de preservar a capacidade de pagamento do consumidor. Ainda que tenhamos aqui um efeito médio considerável, mais de 18%, ainda assim, conseguimos uma redução porque o efeito seria maior se não tivéssemos tomado essas providências e essas medidas, seja pela ANEL, seja pelo poder concedente e também, não só a preservação da capacidade de pagamento dos consumidores, mas também a preservação da sustentabilidade econômica e financeira da própria distribuidora. Eu também quero fazer aqui referência que essa apresentação da Cecília que foi feita em conjunto, preparada em conjunto com a equipe da SGT, ela já apontou todos os elementos que fazem parte do reajuste que estamos apresentando e em vista disso eu vou passar diretamente ao dispositivo do voto diante do exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500.0049.51.2021.86 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Alagoas a vigorar a partir de 3 de maio de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,88% sendo 19,24% para os consumidores em alta tensão e 20,13% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Alagoas estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão as DITs de uso exclusivo homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Equatorial Alagoas de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto. Em discussão da matéria em votação Senhor diretor eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Alagoas a vigorar a partir de 3 de maio de 2022 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,88% sendo 19,24% para os consumidores conectados em alta tensão e 20,13% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais itens conforme dispositivo do voto do relator senhor secretário próximo item item 4 processo 48500 1056 2020 29 requerimentos administrativos com vistas ao reconhecimento das situações de restrição de operação por constrênito de centrais geradoras fotovoltaicas das UFVs diretor-relator Sandoval de Araújo Feitoza Neto informe que há pedido de sustentação oral em 13 de janeiro de 2022 por meio da carta sem número a Bissolar formulou o pedido de medida cautelar requerendo o sobrestamento até o julgamento de mérito do caso dos pedidos de ressarcimento associados à entrega a menor de energia decorrente de eventos de restrição de geração por constrênito por meio da nota técnica 11 da SRG datada de 3 de fevereiro de 2022 a SRG analisou os pedidos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constrênito em usinas solares fotovoltaicas contemplando os requerimentos listados no anexo do presente voto em 7 de fevereiro de 2022 este processo foi distribuído à nossa relatoria a tutela cautelar judicial pretendida pelas empresas o FV APODI 1 APODI 2 APODI 3 e APODI 4 Energia SPSA nos autos do agravo de instrumento em referência foi deferida em 19 de janeiro de 2022 conferindo o prazo a esta diretoria a esta agência a esta agência de 90 dias para apreciação dos respectivos requerimentos administrativos com o intuito de cumprir rigorosamente o prazo estipulado pautei o presente processo na sexta reunião pública ordinária desta diretoria ocorrida em 22 de fevereiro de 2022 um pouco mais de um mês atrás todavia em razão das sustentações orais apresentadas pela ABSOLAR e pela SCATEC retirei o processo de pauta para complementar sua instrução com o posicionamento da Procuradoria Federal junto a NEL em 2 de março de 2022 por meio do memorando 13 solicitei manifestação da Procuradoria com relação a proposta encaminhada pela área técnica bem como acerca de outras questões consideradas relevantes no âmbito do presente processo em reunião realizada em 10 de março de 2022 com a Procuradoria Federal junto a NEL os representantes dos agentes em favor dos quais a decisão judicial estabelecia o prazo de 90 dias para apreciação pela NEL dos requerimentos administrativos reforçaram não haver problema sob a ótica dos requerentes caso a decisão administrativa se estendesse além desse prazo em razão da retirada do processo de pauta para que a Procuradoria Federal fosse consultada em 14 de abril de 22 por meio do despacho 298 a Procuradoria encaminhou o parecer 112 em que opina pela impossibilidade jurídica do reconhecimento de situações de restrição de operação por constraint off de centrais geradoras fotovoltaicas em 21 de abril de 22 a SRG encaminhou o memorando 21 em que complementa a lista de requerimentos administrativos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constraint off em usinas solares fotovoltaicas senhores diretores este é o relatório que apresento há dois pedidos de sustentação oral primeiro deles será realizado pelo senhor Pedro Henrique Maciel Fonseca representante da Associação Brasília de Energia Solar Fotovoltaica e Capsolar e segundo pela senhora Camila Alves representante da Podium Energia SPSA eu informo que o tempo de 10 minutos será dividido entre os dois representantes Bom dia senhores diretores membro da procuradoria secretário-geral demais servidores falo pela Absolar no caso aqui do constraint off como bem relatado esse caso está retornando aqui a diretoria ele havia sido pautado em fevereiro e a novidade na instrução é o parecer da procuradoria o parecer número 112 de 2022 e ele traz basicamente quatro fundamentos com os quais Absolar respeitosamente discorda são eles que não haveria previsão contratual regulatória para o direito que o pedido estaria baseado em analogia com o segmento eólico e que o direito das eólicas naquele caso teria surgido somente após a resolução normativa 927 o que evidenciaria que o novo regulamento não poderia ter efeitos retroativos e que não teria sido identificado precedente da diretoria o que afastaria o direito bom quanto aos dois primeiros fundamentos vê-se aí algumas transcrições do parecer no qual alega que o pedido seria mera transposição da solução dadas as eólicas para as usinas fotovoltaicas que não haveria regulação prévia específica para as usinas fotovoltaicas e que o pedido estaria baseado em analogia não é disso que se trata e a própria SRG expressamente reconhece o contrário a nota técnica que está nos autos da SRG diz que há sim norma que é a resolução normativa 755 de 2016 que aprovou as regras de comercialização para 2017 aqui um trecho da nota técnica 11 de 2022 da SRG no qual ela diz que há previsão nas regras de comercialização de acrônimo tanto para CCAR quanto para SER então há um claro conflito já entre a procuradoria e a área técnica enquanto a procuradoria diz que não existe norma a área técnica expressamente diz que essa norma existe e de fato o pedido não se baseia em analogia o pedido é fundamentado na resolução normativa 755 que aprovou os acrônimos específicos para usinas fotovoltaicas então não se trata de mera transposição da solução das eólicas muito menos de aplicação da resolução 927 por analogia então respeitosamente senhores diretores a procuradoria não analisou as questões que lhe foram postas não analisou as questões jurídicas sobretudo saber sobre a aplicabilidade da resolução 755 de 2016 isso não foi apreciado porque a procuradoria parte de uma premissa data vene equivocada de que não haveria norma e que o pedido estaria baseado em analogia não é o caso e muito menos se trata de pedido de efeito retroativo do novo regulamento que eventualmente a diretoria venha a emitir para usinas fotovoltaicas isso porque a norma repito já existe se é uma norma vigente ela simplesmente deve ser aplicada não se discute a aplicação do novo regulamento e foi justamente por isso que as usinas solares invocaram o precedente das eólicas não como fundamento mas simplesmente para demonstrar que a diretoria debateu a fundo e recentemente a questão do que marca o direito ao constraint e foi justamente no caso das eólicas ao editar a resolução normativa 927 que se entendeu que o que marca o direito é a presença de acrônimo nas regras de comercialização foi justamente esse o debate entre os ambientes ACR e ACL no caso do constraint e das eólicas e a decisão foi que haveria direito desde 2014 para as usinas eólicas no ACR porque no ACR havia acrônimo para o ACL não então essa foi a decisão da diretoria e o parecer anterior da procuradoria que respaldou a resolução 927 vai no mesmo sentido de que a presença de acrônimo marca as regras e repito no caso das usinas fotovoltaicas há acrônimo desde 2016 e o equívoco da procuradoria com todo respeito fica evidente também quando se diz no parecer que o direito das eólicas surgiu apenas após a edição da resolução 927 quando a própria resolução 927 tem um artigo o dispositivo artigo oitavo que trata dos casos anteriores como que o direito poderia ter surgido em 2021 se a própria resolução tem uma norma que trata dos casos ocorridos entre 2014 e 2021 por fim não prospera também o fundamento de que o fato de não haver precedente obstaria o direito o raciocínio com todo respeito é circular não há precedente porque não houve julgamento então evidentemente não se pode agora recusar o direito sobre o fundamento de que não há precedente os requerimentos eles se acumularam no processo desde 2019 aguardaram a instrução e somente agora vem a diretoria o leading case os casos paradigma sempre inauguram ineditismo isso não é fundamento nem poderia ser para a recusa do direito que não se baseia em precedente se baseia na norma que está vigente a resolução 755 é isso excelências é bem breve e a solar então reitera seu requerimento para que o seu pedido para que os requerimentos de constraint off sejam providos e destaca que o que se discute aqui é segurança jurídica estabilidade ambiente propício para investimentos o direito está previsto na lei desde 2004 é o mesmo direito que ampara todas as fontes termoelétricas hidrelétricas as eólicas e também as solares que não podem ficar sem esse tratamento muito obrigado a próxima ostentação será realizada pela senhora Camila Alves representante da APOD1 Energia Olá bom dia senhores diretores vou fazer um breve complemento a apresentação do Pedro que me antecedeu não quero ser repetitiva mas falo em nome da Escatec que é a empresa controladora das APODIs 1 a 4 que ingressaram com a medida judicial e inclusive a esse respeito houve uma tentativa de composição amigável junto à agência mas havia uma demora com a qual o gerador ele não podia contar que é um pagamento de glosa de 1 milhão mensal então infelizmente foi necessário pleitear essa cautelar em juízo mas como bem pontuou o ilustre diretor relator houve nas tratativas junto à procuradoria uma disposição em estrita boa fé da empresa de aguardar até a completa instrução do processo sem que a parte denunciasse nos autos um descumprimento de prazo para cumprimento dos 90 dias que foram estabelecidos na liminar porque além da urgência que infelizmente incide sobre o caso nosso maior interesse é que o caso seja analisado à luz da regulamentação posta então que haja um prazo razoável para que a agência bem analise o caso e bem instrua antes de proferir sua decisão e infelizmente no nosso no nosso entender conforme bem explicou aqui de forma mais detalhada o Pedro que me antecedeu o parecer ele acaba por não enfrentar justamente o cerne da controvérsia o parecer ele parte do pressuposto que haveria sido solicitada apenas uma analogia com o segmento eólico e que o segmento fotovoltaico a exemplo do que supostamente teria acontecido com o segmento eólico teria que aguardar até o segundo semestre de 2022 quando a agência viesse a editar uma nova resolução normativa para disciplinar o tema como já bem pontuou o Pedro não se cuida de analogia aqui nós estamos pedindo para que seja cumprida a resolução específica para o segmento fotovoltaico que já existe desde 2016 e também estamos quando invocamos o segmento eólico é apenas para que haja uma coerência com o que foi decidido pela diretoria no sentido de que compreenda que a previsão de acrônimos de cálculo nas regras de comercialização marca o direito dos geradores foi exatamente o que decidiu a diretoria quando editou a resolução normativa 927 inclusive ao editar essa resolução reconheceu que para o ACR para o qual já havia acrônimos de cálculo previsto em regras desde 2014 esse direito seria preservado é exatamente o que pretendemos aqui nesse caso então a discussão que trazemos aqui para o segmento fotovoltaico ela é significativamente mais simples do que o amplo debate que foi travado no tocante as eólicas porque nós estamos aqui pedindo simplesmente que se aplique o mesmo parâmetro que já foi deferido pela diretoria previsão de acrônimos de cálculo nas regras de comercialização marca o direito dos geradores é tão somente o que queremos aqui e aqui no ponto nós trazemos o voto que foi proferido coincidentemente também pelo diretor Sandoval na oportunidade que foi o relator da resolução 927 que traz nos parágrafos 61, 64 e 65 aqui refletidos exatamente esse racional quando justifica que não poderia ser reconhecido o direito do ACL assim se pontua que é porque não havia uma previsão em regras de comercialização para o ACL no caso das eólicas o cálculo do Constrainoff era feito de forma manual por meio do mecanismo auxiliar de cálculo MAC e aqui o que pretendemos é que seja tão somente observado o que constou do próprio parâmetro pontificado pela diretoria naquela ocasião se há previsão de acrônimos nas regras que assim seja cumprido e essa posição inclusive foi amparada no próprio parecer da procuradoria para aquele caso que foi o parecer número 42 em que também se fez essa diferenciação entre ACL e ACR no caso das eólicas a partir do fato de haver ou não previsão de acrônimo de cálculo nas regras de comercialização bom e aqui insista-se nós temos uma previsão regulatória específica para a fonte solar que se iniciou lá desde 2016 para vigorar a partir de 2017 tanto para a CCAR quanto para a CER então nós trazemos aqui o print das regras de comercialização e embora a procuradoria diga que não há norma a própria SRG admite a existência dessa norma cita especificamente a resolução normativa 755 em sua nota técnica então avançando aqui se a SRG entende que há norma e reconhece esse fato em sua nota técnica porque que a própria superintendência não recomenda deferir os pedidos então vamos avançar aqui para os argumentos de mérito colocados pela SRG entende a SRG que esses acrônimos embora existam nas regras de comercialização desde 2017 teriam sido lá inseridos de forma preventiva então eles não necessariamente seriam imediatamente utilizados ou empregados mas eles apenas constariam lá de forma preventiva não é esse o nosso entendimento e a gente volta aos atos de instrução da própria resolução normativa 755 nós transcrevemos ali os parágrafos 8 e 14 dessas notas técnicas que mostram muito claramente que as regras elas estavam sendo alteradas para refletir os leilões de energia de reserva mais recentes até então entre os quais o sexto ler que foi o primeiro ler em que as UFVs foram leiloadas e justamente no ano de 2017 que era para o qual as regras vigeriam seria o primeiro ano de início de suprimento das usinas solares então já que era o primeiro ano de início de suprimento naturalmente seria necessário dar um tratamento para a situação de energia não fornecida por Constrainoff então não se tratou no nosso entender de uma inserção casuística a ESMO mas sim uma alteração necessária e dirigida especificamente para dar tratamento para os contratos que ali se cuja execução ali se iniciava também observamos que essa linha de dizer que os acrônimos eles não necessariamente teriam que ser observados mas apenas poderiam ser aplicados porque o termo empregado nas regras de comercialização é pode vocês vão ver ali que está marcado em amarelo o termo pode tampouco seria um argumento válido até porque todo o poder que existe nas normas da administração é um poder dever e também porque para a fonte eólica vocês vão ver ali que o termo é exatamente o mesmo então se nós estivéssemos utilizando esse argumento para não reconhecer o direito da fonte solar esse argumento também teria que ser utilizado para não reconhecer para a fonte eólica que é algo que nem sequer se cogitou aqui nesta agência inclusive de forma acertada no caso das eólicas e por fim a SRG aponta que no caso das usinas solares não haveria nos contratos uma determinada cláusula que consta de alguns contratos de energias eólicas que é a cláusula de apta entrar em operação comercial que seria uma cláusula que supostamente indicaria a repartição de riscos que foi feita no leilão ocorre que no nosso entender essa cláusula ela se circunscreve a restrição de transmissão que impeça o início da operação comercial já o constraint off ocorre num momento diverso do empreendimento que é o momento em que o empreendimento já está implantado é uma restrição de geração que ocorre uma vez que o empreendimento já entrou em operação comercial além disso o direito ele não se origina em contrato como já bem pontuou o Pedro antes de mim está positivado na lei 1848 desde 2004 e nas próprias regras de comercialização desde 2016 que nós invocamos aqui ademais essa cláusula de apta entrar em operação comercial nem sequer existe há muitos anos nos próprios contratos das eólicas ela foi completamente abandonada e nem por isso a diretoria nega o direito da fonte eólica então tampouco nos parece um argumento hábil aqui a fazer uma diferenciação entre segmentos e hábil a negar o direito do segmento fotovoltaico basicamente é isso obrigada pela paciência sei que extrapolamos um pouquinho o tempo e pedimos para que haja o provimento dos requerimentos ou ao menos para que haja o devido enfrentamento jurídico das questões que foram suscitadas nos autos que infelizmente não puderam ser abarcadas no parecer obrigada muito obrigado ao doutor Pedro representante da Absolar também agradeço a exposição feita pela doutora Camila da representante da Apodi solicito manifestação do doutor Luiz Eduardo procurador geral muito obrigado doutor Sandoval agradeço também as instituições orais o brilhantismo da defesa da tese pelas requerentes a procuradoria como já mencionado ela se manifestou contrariamente ao acolhimento do pedido do doutor Sandoval em alinhamento inclusive ao parecer que foi emitido no ano passado no processo de sua relatoria que originou na resolução número 927 naquele parecer já foi enfrentado ainda que não de forma tão extensa o pleito ora formulado o que me preocupou da sustentação oral e eu fui aqui olhar a nota técnica da SRG é a alegação de que haveria uma suposta contradição entre o parecer e a nota técnica o que me causaria muita preocupação porque eu tenho uma extrema deferência eu não a procuradoria tem uma extrema deferência a SRG e porém essa não me parece ser a impressão a interpretação correta a SRG me corrija se eu estiver equivocado quando se analisa os itens 27 a 30 da nota técnica do doutor Sandoval o que se visualiza é que a SRG ela registra que os acrônimos eles são utilizados para atender a eventuais cláusulas contratuais dos CCAR e CER que venham a exigir cálculos de montante de energia não fornecida no parágrafo 28 se coloca o seguinte deve-se atentar para dois detalhes relevantes o dado de entrada nesse caso precisaria ser apurado e a regra traz a possibilidade mas não determina a utilização do acrônimo para essa finalidade no parágrafo 29 desse modo como não há normativo da ANEL sob constrindo de usinas fotovoltaicas também não há critérios de procedimentos o que estamos discutindo aqui nesse exato momento doutor Sandoval é se a remuneração vai ser pelo SS ou não e a conclusão da procuradoria continua sendo de que não existia até a 927 previsão para esse ressarcimento muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem eu também tenho algumas considerações a fazer mas eu farei no momento oportuno esse ponto principal de que eventualmente a procuradoria não teria enfrentado a alegação ela também me trouxe assim claro sempre que sempre costumo dizer que quando analiso qualquer controvérsia qualquer tema que afeta uma parte outra eu faço a reunião com a primeira parte e saio de lá dando razão a primeira parte é incrível isso depois eu atendo a outra termino e continuo dando aí eu volto a dar a razão àquela última parte então porque os argumentos eles eles são eles são eles são eles são relevantes sim claro mas aí depois eu avalio sento boto a bola no chão para usar aqui uma analogia bastante bastante recorrente e tento buscar serenidade sempre nas decisões e principalmente equilíbrio equilíbrio são as decisões que eu procuro fazer então quis o destino que esse processo viesse para minha relatoria e todos vão recordar aí que foi um debate bastante intenso na época com relação a esse tema então me sinto bastante confortável a respeito disso tá então está descrito no meu voto mas especificamente no parágrafo 24 e aí eu trago o principal ponto que foi mais rebatido aqui durante a sustentação oral e também a manifestação do outro procurador quanto a eventuais previsões regulatórias destaca-se que as regras de comercialização contemplam acrônimos para considerar a energia não fornecida por restrição elétrica tanto na determinação da energia não gerada dos CCAR quanto ao desvio anual da geração dos CER contrato de energia de reserva de fonte solar contudo esses acrônimos são utilizados para atender tão somente a cláusulas contratuais apenas quando existentes ou seja caso o contrato possua aquela cláusula ela poderá ser observada assim as regras de comercialização embora adiantem a possibilidade não determinam claramente tacitamente o uso dos acrônimos para a consideração de energia não fornecida por restrição elétrica concluindo-se que para tanto seria necessário o comando normativo expresso até mesmo porque eventual concessão de energia não fornecida por trendoff remeteria naturalmente ao pagamento via ESS e não é feito nenhuma citação na citada resolução e a lei que assim o prevê prevê expressamente o poder e o dever normativo do poder executivo em regulamentar as condições por criação de regras e tudo mais então peço agora que a gente retorne aí para o início do voto da fundamentação do voto trata-se da análise dos pedidos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constrendoff em usinas solares fotovoltaicas objeto dos requerimentos administrativos além caso no anexo deste voto a decisão que encamina o presente voto é no sentido de negar provimento aos pedidos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constrendoff conforme fundamentação apresentada a seguir e aqui antes de continuar a leitura apenas lembrar e me recordo bem que a resolução 927 de 2021 quando ela se adentrou na questão da ressarcimento por constrendoff de eólica há um conjunto de situações técnicas ali a serem cotejadas que não dá simplesmente para fazer uma transposição direta razão pela qual o tema necessita ser regulamentado para a presente para a realização da presente análise é importante contextualizar a discussão que envolve os ambientes de contratação retomando-se os referenciais conceituais já exaustivamente elaborados sobre esse sistema e também de amplo e geral conhecimento do setor especializado de modo a trazer insumos para o tratamento da fonte solar neste ponto destaca-se que até o presente momento não há arcabouço normativo que enderece os eventos de construindo off de usinas fotovoltaicas sendo a temática objeto do item 40 da agenda regulatória para o bienio 22-23 também se esclarece por oportuno que tanto a lei 10.848 quanto o decreto 5.163 ambos de 2004 permitem sim o endereçamento da redução da geração por restrições eólicas desculpe por restrições elétricas de cúnio sistêmico via encargos de serviços de sistema do sistema no entanto ambos os instrumentos demandam explicitamente a indispensável e obrigatória regulamentação por ato normativo específico da agência órgão competente para tal e aqui eu trago a citação explícita nos comandos legais no que concerne ao ACR o ambiente de contratação regulada importa registrar o tratamento dos casos de constreendorf por restrição elétrica de usinas sem CVU declarado incluído nas regras de comercialização pela resolução normativa 637 de 2014 no entanto tal regramento comportou tratamento regulatório apenas e tão somente da energia não fornecida aos ressarcimentos estabelecidos em contratos de comercialização no ambiente regulado e também nos contratos de energia de reserva de usinas eólicas após discussão semelhante a que agora se apresenta a NEL publicou a resolução normativa 927 de 2021 que estabeleceu os procedimentos e critérios para apuração e pagamento das restrições de operação por Constrendorf apenas para usinas eólicas com a utilização dos recursos do ESS é válido ressaltar que antes da emissão deste normativo a NEL se deparou com requerimentos de geradores eólicos visando ao reconhecimento dos eventos de Constrendorf sem a existência de normativo como já dito sendo exatamente este o ponto de debate que foi travado com os empreendimentos eólicos qual seja a limitação legal para o pagamento dos eventos de Constrendorf por ausência de regulamentação ao se investigar o histórico das análises e decisões da NEL a respeito do reconhecimento de Constrendorf de usinas eólicas verificou-se que os casos analisados traziam previsão contratual para as restrições derivadas do atraso da entrada em operação comercial das instalações de transmissão ou distribuição com o reconhecimento da usina apta a entrar em operação comercial a NEL então tratou essa possibilidade para considerar por analogia os casos do não fornecimento de energia ou restrição elétrica determinada pelo ONS concluindo previamente a ocorrência do evento de Constrendorf e a apuração de seus efeitos e que nessas situações o risco de determinadas restrições era alocada ao consumidor no cálculo dos montantes de energia não gerada isenta de ressarcimento utilizava-se dos acrônicos previstos nas regras de comercialização sem no entanto que houvesse esse ponto é muito importante lembrar houvesse pagamento via encargos de serviços do sistema que é essa a condição e a exigência imposta na lei neste caso reconhecia-se a excludente de responsabilidade e retirava-se a obrigação da usina ressarcir o sistema pelo déficit de energia via contrato não via ESS trazendo-se para o contexto das usinas fotovoltaicas conforme pontuado pela SRG nas suas análises e na instrução processual em nenhum frisa-se nenhum dos contratos CCEAR e CICER firmados como resultado dos leilões regulados de usinas solares fotovoltaicas a previsão de tratamento contratual ou regulatório às situações de apta a entrar em operação comercial tal como ocorre em alguns contratos regulados de usinas eólicas logo nos contratos regulados de usinas fotovoltaicas portanto não há de se falar em previsão contratual de alocação do risco de restrições de geração aos consumidores como que existia nos contratos firmados com as usinas eólicas presentes nos CCEAR e nos SER de eólicas quanto a eventuais previsões regulatórias e aqui eu repiso o parágrafo 24 destaca-se que as regras de comercialização contemplam sim acrônimos para considerar a energia não fornecida por restrição elétrica tanto na determinação da energia não gerada dos CCEAR quanto do desvio anual de geração dos contratos de energia de reserva da fonte solar contudo estes acrônimos são utilizados para atender tão somente a cláusulas contratuais apenas quando elas existem então a regra de comercialização prevê isso quando no contrato se prevê que não é o caso como já pontuado assim as regras de comercialização embora admitam adiantem essa possibilidade não determinam o uso dos acrônimos para consideração de energia não fornecida por restrição elétrica concluindo-se que para tanto seria necessário o comando normativo expresso diante da ausência de normativo sobre o considerando off de usinas fotovoltaicas não se tem por conseguinte a definição dos requisitos que estabelecem o direito à compensação nem a fórmula de cálculo de eventuais montantes de energia a ser compensada desta forma entendo pela necessidade de elaboração de normativo específico para eventual compensação da geração a menor dos eventos de constrangendo off de usinas fotovoltaicas pois atende senhores diretores o indispensável e necessário dispositivo legal especificamente a lei 10.848 e o decreto 5.163 ambos de 2004 do exposto depreende-se que não há previsão contratual e nem tão pouco regulatória que estabeleça os critérios e procedimentos para apuração de constrangendo off de usinas solares fotovoltaicas internamente aos contratos CC, EAR e SER esse contexto se difere daquele observado para alguns empreendimentos eólicos que esses sim tinham previsão contratual e tratamento nas regras de comercialização partindo-se para avaliação do ambiente livre e novamente resgatando-se o histórico de reconhecimento dos efeitos de constrangendo de usinas eólicas antes da emissão da resolução normativa 927 tem-se que as regras de comercialização não previam um pagamento de constrangendo off para usina vinculada ao ACL apenas nos casos para o ACR no âmbito dos CCEAR e dos SER inclusive essa foi a decisão majoritária deste colegiado inclusive relembro decisão desta diretoria que negou o pedido de ressarcimento por restrição de operação por constrangendo off de usinas eólicas na parcela de energia comercializada no ACL por ocasião do despacho 1095 de 2021 naquela oportunidade esta diretoria se ancorou na vontade do legislador e do poder executivo ambas expressas na lei 10.848 e no decreto 5.163 de 2004 na ausência de normativo específico e subsidiariamente na falta de jurisprudência administrativa consolidada no sentido de dar provimento ao pleito nesta linha também não há previsão normativa nas regras de comercialização que possibilite o pagamento do encargo aos agentes geradores em razão de evento de constrangendo off de usinas solares fotovoltaicas na parcela de garantia física disponível para contratação no ACL tão pouco jurisprudência administrativa consolidada na agência que aponte para o reconhecimento destes eventos e seus pagamentos ressalta ainda que questionada sobre o assento sobre o assunto a procuradoria debruçou-se sobre os autos concluindo pela impossibilidade jurídica do reconhecimento de situações de restrição de operação por constrangendo off de centrais geradoras fotovoltaicas a procuradoria a procuradoria esclareceu ainda que abre aspas mostra-se temerário deferir o presente pleito das requerentes antes que a agência avalie os requisitos e consequências decorrentes do eventual reconhecimento do constrangendo off para usinas fotovoltaicas pelo que se infere dos autos a matéria ser objeto de futura regulação não é singela ao contrário ostenta um intrincado conflito de interesses entre geradores e consumidores pois o risco decorrente da restrição da operação das usinas deverá ser alocado em um desses segmentos fecha aspas e aqui eu rememoro a discussão que ocorreu mas principalmente a tecnicidade e aqui eu já parabenizo toda a equipe da SRG que se debruçou sobre o tema e que da mesma forma entendo que deva ocorrer para o caso dos geradores fotovoltaicos atribuir a possibilidade de ressarcimento a ser pago pelo consumidor quando a lei e o decreto prevê explicitamente a necessidade de um comando normativo esse sim elaborado com a participação de todos inclusive do consumidor que é quem será chamado a pagar esta conta não se mostra razoável a entendimento desta relatoria então nesse sentido tendo em vista primeiro a indisponibilidade da ANEL a indisponibilidade da ANEL de não observar o dispositivo legal expresso na lei 10.848 e no decreto 5.163 de 2004 ambos de 2004 dois a ausência de previsão contratual ou regulatória que estabeleça os critérios e procedimentos para apuração do constrindo off de usinas solares fotovoltaicas internamente aos contratos CC, EAR e UICER 3. ausência de previsão regulatória ou ainda jurisprudência administrativa para o reconhecimento destes eventos e seus pagamentos na parcela de energia comercializada no ACL manifesto-me pelo indeferimento dos pedidos de reconhecimento das situações de restrição por constrindo off das usinas solares fotovoltaicas contempladas na nota técnica 11 de 2022 aqui senhores diretores eu vou fazer apenas um reparo no voto e já minha setoria está acompanhando de fato tem um item específico que trata de não haver jurisprudência administrativa a exemplo do caso das usinas eólicas em que houve um caso que poderia ser considerado uma jurisprudência e até mesmo porque não naquele segundo momento não houve julgamento da diretoria a parte e aí como o doutor advogado trouxe a área técnica optou por sustar todos os pedidos e não julgar então a parte da jurisprudência administrativa pelo argumento que é correto será retirado dos autos aqui do meu voto então feito essa observação passo a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 001056 de 2020 voto por negar provimento aos pedidos de reconhecimento das situações de restrição de operação por constraint off nas centrais geradoras fotovoltaicas constante dos documentos elencados na nota técnica 11 de 2022 e complementados no memorando 21 de 2022 este é o voto senhores diretores em discussão a matéria eu vou eu vou dizer doutor Sandoval que isso é quase um voto vista quando a gente vai rememorar a discussão das eólicas o doutor Sandoval trouxe aqui de certa forma todos os argumentos naquele momento que nós estávamos discutindo com a senhora das eólicas e lembro doutor Sandoval que foi uma discussão extremamente acalorada naquele momento rememoro que eu fui voto vencido nesse processo também de relatoria de vossa excelência e aqui eu vou vou trazer aqui alguns argumentos que lá eu os trouxe também em que pese né brasileiro não desiste nunca vejam bem né e fui até ali conversar com o doutor Cantarino e com o doutor Calabria a gente não discute em nenhum momento que tem previsão na lei vejam que o voto passa né nem aqui nem naquele momento nós discutimos se tinha previsão na lei ou seja está na lei há um direito que carece de uma regulamentação é o que está faltando nós fizemos isso em ólicas e lá nas eólicas o que nós fizemos nós represamos todos os pedidos foi o que foi feito e após um regulamento nós de certa forma passamos a analisar cada uma cada um dos casos concretos que nós tínhamos que analisar até porque se a gente for perguntar e foi uma pergunta que eu fiz ali para o nosso superintendente nós teríamos como calcular hoje existe alguma métrica não a gente realmente ainda não temos uma métrica para tal em que pese a gente ter os acrônimos já citados e aqui eu rememoro no caso das eólicas lá nós tivemos naquele momento três casos citados pelo doutor Sandoval em que na época o doutor Tiago de Barros foi o percursor dessas possibilidades né e para a eólica nós tínhamos três casos né ambos eram do doutor Tiago de Barros que inaugurou né a tentativa de regulamentar a lei no caso das solares não né então por essa razão concordo com a procuradoria é a analogia mesmo se busca por caminho da analogia um instituto extremamente previsto no nosso ordenamento jurídico mas veja bem a gente não discute doutor Sandoval e doutor Elva se o direito ele existe ou não existe não a gente já sabe que o direito existe a gente vai para a seguinte situação os acrônimos que lá estavam desenhados eles só devem ser aplicados em casos de previsão contratual aí começa a ter a primeira dúvida o fato de não estar nos contratos estar na lei é algo que a gente deve ter uma reflexão a meu ver sim e a nossa inércia com relação a norma aí o doutor Elvio sempre olha ali para o quadrinho da missão e diz que o grande desafio que nós temos aqui é tentar colocar dentro de cada caixinha o seu devido quinhão correspondente alocar os custos no local certo é correto sob o ponto de vista de previsibilidade sob o ponto de vista de segurança jurídica e sob o ponto de vista de atrair investimentos para o Brasil recentemente eu e o doutor Sandoval estivemos em Portugal falando das nossas regras falando das nossas previsibilidades falando da nossa segurança jurídica falando do setor elétrico brasileiro aí o empreendedor vai lá empreende lança a mão ali de um quantitativo de dinheiro de um quantitativo de crédito para a construção de uma usina e por uma restrição prevista na lei ele tem ali parte da sua geração não vou dizer evitada mais restringida e aí ele se socorre ao regulador e a gente está falando aqui doutor Elf de 2016 a gente está falando de eólica de 2015 2016 2017 nós estamos em 2022 e novamente nós estamos julgando processos negando com o argumento de que nós não temos regras a 10.848 de forma a não cometer erro é de 2004 então o incômodo que eu tenho é somente nesse aspecto o incômodo que a gente tem aqui é dizer o seguinte eu posso negar um direito pelo fato de dizer que não tem regra enquanto a lei já sim deixou bem claro que o direito está posto então eu posso utilizar do mecanismo de regulador e não ter regras para nunca pagar eu posso utilizar desse mecanismo na reunião passada eu me insurgi aqui contra decisões judiciais que impõe a gente doutor Luiz Eduardo a ficar julgando aí com 30 dias com 15 dias processos que foram sorteados para mim não tinha duas semanas aqui a gente está falando de 2004 para cá e a gente até hoje não tem uma regra porque se nós tivéssemos doutor Sandoval uma regra bem clara e aí é o que o doutor Sandoval colocou e eu falei aqui ainda agora eu não conheço o mercado doutor Sandoval a mão invisível mas eu conheço a dona Maria e o senhor José que pagam a conta esse eu conheço esse eu encontro no táxi esse eu encontro em vários rostos enquanto a gente transita esse Brasil agora no caso aqui se a gente tivesse uma regra a gente estaria com uma regra com todas as legitimidades possíveis discutido com a sociedade com a CP com tudo o que a norma o que a lei assim o determina e nós não temos porque se nós tivéssemos doutor Sandoval não estava sendo discutido isso aqui o que estava sendo discutido aqui era um caso concreto se ele cumpriu a norma ou se ele não cumpriu cantarino vai lá aí me lembra aqui da da escolinha do professor Raimundo é cara crachá cumpriu cumpriu não cumpriu tá fora mas o que que acontece a gente se tivesse uma norma seria isso agora diante da ausência da norma o que que nós temos dizer que a gente não vai dar o direito que a gente não está discutindo se tem ou não tem pelo fato de ausência de normas né e aqui a gente ainda se viu obrigado né doutor Luiz Eduardo a interpretar uma colocação interna nossa para dizer que verdadeiramente não é bem como a gente escutou o que deveria ser mas se a gente for olhar no cerne da questão por analogia as teses de defesa elas têm alinhamento quando a gente vai olhar o que está escrito então doutor Sandoval novamente eu só trouxe aqui os meus argumentos que eu trouxe lá na eólica o que me incomoda o que me traz alguma inquietação porque eu não gostaria de estar sentado como parte tendo na lei um direito assegurado e o Estado dizendo pra mim que não vai me dar porque não tem norma e porque não tem regra e eu olhar para o Estado e dizer assim mas o meu prazo está passando pelo amor de Deus você me mata antes da regra sair então assim eu penso que temos uma parcela de responsabilidade neste processo talvez um mecanismo seria talvez fazer a mesma coisa que foi feito lá na 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 eólica assustarmos todos os processos determinarmos a abertura da regra assim como o doutor Sandoval entende que é necessário vamos fazer a regra e só vamos analisar com a regra pronta pronto talvez seja esse o intuito maior desse processo vamos fazer as regras vamos discutir com a sociedade está na lei vai ter que ser dado vai ter que entender se vai ser pela garantia física como vai ser pelo perfil de cá pelo perfil de geração dos últimos meses não sei vai ter que se discutir como fazer então eu tenho me causa alguma inquietação assim como foi lá na das eólicas é a negativa pelo pelo fato de ausência de normas tendo em vista que nós temos alguns rascunhos de normas eu vou usar essa frase no decorrer aí de 2004 para cá e tendo inclusive decisões do doutor Tiago com coisas um pouco parecidas e que uma hora ou outra vai ter que sair uma decisão constatando esse direito previsto na lei uma hora ou outra vai ter que sair assim como nós já julgamos vários e vários casos aqui sem regras sem normas mas interpretando a própria lei e aplicando a própria lei então senhor diretor só esse é o posicionamento que eu trago aqui para o colegiado eu também queria fazer umas observações aqui a primeira que eu faria embora o procurador tenha esclarecido que não havia ou não há diferença entre o parecer que ele que a procuradoria emitiu e a e a nota técnica da SRG eu acho que seria até desnecessário porque ainda que houvesse não haveria problema algum porque o fato de ter divergências de opiniões não caracteriza que um ou outro está está correto e a decisão final compete a este colegiado então a observação que o Pedro fez na sua sustentação para mim não faz não eu não eu não consigo eu não consigo acompanhar porque é na divergência mesmo que nós temos a solução de muitos dos problemas então ainda que houvesse a divergência não seria um problema para a agência o outro ponto que eu também quero me referir a questão anterior e que o diretor Efraim fez referência de fato houve uma uma discussão é acalorada e o diretor Efraim como ele disse foi voto vencido eu não gosto dessa palavra não há vencidos aqui nem vencedores na verdade o resultado de um debate e se chegou a uma conclusão e eu não tenho nenhum constrangimento nenhum constrangimento em mudar de opinião quando outros argumentos surgem e quando nova discussão aparece eu não tenho nenhum constrangimento porque nós não somos e nem queremos ser infalíveis e muitas vezes ao longo do tempo ao longo das discussões e ao longo do surgimento de novos casos nós podemos perceber algumas vezes percebemos que não fomos não apresentamos a melhor solução ou não votamos da melhor forma neste colegiado então a minha a minha questão eu acho que aí eu quero pegar um ponto que o diretor Efraim fez referência é que me parece que nós estamos aqui discutindo não estamos discutindo direito nós estamos discutindo se tem ou não tem a regra então e pior é que uma regra que é da anel que é anel que deveria fazer essa regra e não tem a regra e aí por conta de não ter uma regra nós podemos aí eu estou aqui só apenas conjecturando eu temo que nós possamos estar fazendo alguma injustiça porque a minha pergunta sempre é qual é a diferença entre fotovoltaica e eólica bom vocês poderiam dizer assim tem várias uma é com vento outra com sol mas não é nesse ponto que eu quero eu não quero me referir a esse ponto mas do ponto de vista e parece que essa é uma parece haver uma certa tendência pelo menos se não um consenso de que tem tem parece ter o direito mas como nós não temos uma regra então nós não vamos fazer justiça se não podemos comparar não podemos fazer o mesmo que fizemos com a eólica porque não há uma regra que de novo uma regra que deveria ser feita pela própria anel então eu essa essa é a minha a minha a minha observação em que pese já temos discutido amplamente lá no caso das eólicas mas aqui nós surge uma nova situação complexa e o diretor Sandoval muito bem colocou no seu voto muito bem elaborado toda a complexidade do tema mas a minha preocupação é sempre e aí vou voltar a falar aquilo que eu repito aqui com uma certa frequência e o diretor Efraim até também utilizou da mesma observação que eu sempre faço que é da missão da anel nós termos equilíbrio o equilíbrio ele é a pedra fundamental a meu ver das nossas decisões equilíbrio e o diretor Sandoval colocou também muito bem isso ele sempre busca o equilíbrio nas suas propostas de encaminhamento mas são essas as observações que eu faria para colaborar aqui com a discussão muito obrigado doutor Elvio também agradeço o diretor Efraim que está acompanhando ali da sala mas já deve estar retornando bem primeiro eu queria só lembrar que a lei 10.848 e o decreto 5.163 ambos são de 2004 de fato mas a alteração que prevê o ressacimento via SS após elaboração de normativa específica ele é de 2016 esse é um primeiro ponto porque realmente pode assustar a lei já prevê desde 2004 e a ANEL nossa 2004 eu nem estava na agência eu me sentiria bastante envergonhado se tivéssemos e não é o padrão de trabalho dessa casa então esse é um primeiro ponto não é em 2004 doutor Elvio sim em 2016 tá o outro ponto é de 2016 para cá nós já tivemos vários leilões nós já tivemos e temos uma migração contínua para o mercado livre e certamente os empreendedores quando olham o dispositivo legal eles veem que lá está expresso precisa de regulamentação da ANEL então ou de uma de uma a duas ou ele viu aquilo lá e confiou confio na agência e nós temos aí um histórico de um trabalho realmente de muita respeitabilidade e aí o doutor Efraim fez referência ao evento que participamos de Portugal e é muito bom ouvir não apenas de nós brasileiros mas que investe aqui de fora do país inclusive afirmarem o país tem um setor de regulação estável confiante previsível e nós não temos nenhum não vemos risco em investir no Brasil são palavras que foi dita por um investidor internacional que nos trouxe o doutor Efraim estava lá muita alegria então no momento que o empreendedor vê aquilo previsto na lei ele ou confia que a ANEL vai regulamentar aquilo e não vê aquilo como um risco ou o negócio lá é tão bom que ainda que tenha alguma restrição isso eu consigo colocar no resultado da empresa então apenas para dizer que não são eventuais desavisados aí um outro ponto que o doutor o doutor Elvio colocou e que eu na presença de dois ilustres advogados pelo menos os dois que eu conheço aqui certamente ali também são advogados a gente fala de equilíbrio eu me lembro sempre daquela balança de uma mulher cega e uma balança com dois pesos rigorosamente iguais não pode pender nem para um lado nem para o outro eu acho que esse senso de justiça é o que nós replicamos para os nossos os nossos processos e se nós eventualmente eventualmente declinarmos não declinarmos é caminharmos para na direção de conceder eventual o que não está previsto na lei nós estaremos não estaremos sendo justos e de outra forma estaremos sendo injustos com quem não está aqui e é quem pagará a conta porque a discussão que está sendo feita aqui temos a discussão com os empreendedores que aqui estão legitimamente representados nós aqui como agente regulador que tomamos a decisão mas a eventual conta será imputado a um terceiro que até somos nós de forma difusa que pagaremos então esse é um ponto que eu acho que eventualmente utilizar uma um mac um dispositivo de cálculo que não passou especificamente por audiência pública para aquele caso específico nós estaríamos imputando uma 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 conta para quem não está aqui e quem ao fim ao cabo irá pagar a conta com relação ao último ponto com relação a sustar eventualmente todos os pedidos vejam foi um pedido expresso da parte que fosse julgado então e aí o doutor Efraim defendeu de forma brilhante na última reunião e eu conversei já com o procurador a respeito disso nós temos ou interagir ainda que seja difícil porque cada juiz de primeira instância tem a sua legitimidade e toma suas decisões mas nós temos que chegar ao poder judiciário e explicá-lo da dificuldade que é operacionalizar algumas decisões que chegam aqui e nós temos que nos virar para tomar decisão e o setor elétrico é um grande condomínio a redistribuição de custos ela pode ser muito injusta e quem tem um acesso privilegiado ao judiciário privilegiado com bancas muito bem preparadas e tudo levaria vantagem em detrimento aos consumidores que é hipossuficiente nesse polo de discussão então já conversei com o procurador uma sugestão talvez que seja feito é nós interagirmos com o judiciário apresentarmos tempestivamente agravos dessas decisões para mostrar que nós temos um processo administrativo que ele tem que ser minimamente respeitado porque senão a gente começa a criar aqui uma grande miscelânea de decisões que podem dificultar bastante a atuação da agência mas são esses os meus comentários respeitando as colocações tanto do doutor Efraim como também do doutor Péu posso fazer mais uma outra observação é que aquela senhora que tem venda nos olhos ela tem ela é cega mas ela é sábia então o que que ela faz naqueles pratos para manter o equilíbrio ela coloca pesos diferentes nos pratos é exatamente isso ela coloca ela não coloca pesos iguais ela coloca pesos diferentes exatamente para equilibrar porque em alguns momentos tem uma uma pendência para um lado ou para o outro e esse é o nosso grande desafio aqui né sempre é esse o nosso grande desafio qual é qual é o peso que a gente coloca de um lado do outro para manter o equilíbrio esse é o esse é o grande desafio e olha Camila Pedro e nossas áreas técnicas sentar aqui tomar decisão não é nada fácil porque manter ou buscar o equilíbrio não é não é simples mas eu era só essa minha última observação que eu queria fazer aqui em relação mantenho aquilo que disse antes mas eu acho que nós temos aqui um belo desafio é doutor Sandoval e doutor Elvin é curiosidades de anel curiosidades do colegiado da anel doutor Sandoval que falou que os microfones ali atrás até dentro do banheiro gente tem tem microfone a gente ficar escutando tem uns alto-falantes ali dentro então um dia eu vou fazer um um histórico gravando as curiosidades da anel para o povo conhecer como é que é internamente mas com relação a a questão da redação incluída aqui do parágrafo décimo em 2016 através da 13 360 quando a gente sinta 2004 doutor Sandoval o escopo da lei todinha em que pese a gente ter essa 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 inserção quando a gente vai ler os outros os outros parágrafos a gente já começa a enxergar um princípio de direito esculpido na própria lei mas vamos pensar de 16 para cá vamos pensar de 16 já é um tempo extremamente largo e equilíbrio do Sandoval eu acho que se alguém for definir a questão de de valores eu diria que ele deve estar sempre de um lado e de outro o fato da gente aqui a gente não quer nem quer colocar muito peso para um lado e nem muito peso para o outro o equilíbrio e ser justo é olhar os dois lados e talvez a regra resolva tudo isso resolva se o seu José se a dona Maria tem que pagar e aí sim aí talvez nós estaríamos fazendo justiça agora de outra forma eu não consigo enxergar justiça onde tem algo previsto e é o que o doutor Elvi e doutor Sandoval e é o que está no seu voto de forma brilhante que foi discutido lá nas eólicas a gente está discutindo se tem regra ou não a gente não está discutindo se o agente tem direito ou não se o direito dele é latente se o direito dele é bom mas o direito dele ele tem uma condição de eficácia tem uma condição de eficácia a elaboração de regras específicas para usufruto do direito mas essa é a questão é só colocando que às vezes parece o seguinte tem o direito independente não veja o que aconteceu nas três para usufruto do direito veja o que aconteceu nos três casos que o doutor Tiago de Barros julgou são ilegais precisaremos aqui não eles são válidos o que me recordo do caso o que me recordo e aí eu posso estar sendo impreciso aqui na realidade houve um julgamento que fez uso do contrato aí dois espaços da SRM que não vieram a julgamento sim mas o que eu estou querendo dizer não vieram a julgamento mas em ambos os casos fez uso apenas da regra prevista em contrato mas é disso quando o assunto veio para a diretoria é disso que eu estou falando nesse momento se confrontou com a ilegalidade do pagamento nós não podemos pegar uma decisão da SRM em primeira instância e achar que ela não é da agência ela é dessa casa assim como é uma decisão do colegiado se não teve recurso se não subiu se por uma questão de regimento interno ficou por lá é uma decisão dessa casa o que eu quero dizer é que se é possível nós aplicarmos a lei se vale a pena a gente avançar nisso então eu digo assim hoje é só isso que eu entro no mérito hoje a gente está claro isso então de certa forma é só essa inquietação que me traz e aqui não é nada de novo é tudo que eu já é tudo que eu já tinha trazido lá no no ponto das eólicas lá atrás e que no meu racional é o que o doutor Elvio bem colocou duas fontes intermitentes duas fontes com características muito parecidas duas fontes muito novas no nosso segmento duas fontes que que eu acho que a desenvoltura dessas fontes deve estar aí nos últimos dez anos talvez eu possa estar doutor Sandoval e doutor Elvio tem mais conhecimento e tempo do que eu e esses dois modelos de geração mas são muito novas e de certa forma é só essa inquietação concordo com o entendimento lavrado no voto do doutor Sandoval pelo prisma que ele defende pelo prisma que vossa excelência coloca mas eu digo assim mantenho o meu entendimento das eólicas lá atrás pelo meu modelo de formação e por acreditar que não estamos corretos sobretudo por um argumento que o doutor Elvio trouxe que é salutar a regra somos nós que devemos propiciar aos agentes a gente não está eu não estou dizendo está faltando uma regra que a ANAC precisa fazer está faltando uma regra uma política pública que o ministério precisa regulamentar não somos nós então só só esse ponto aqui só para também encerrar minha só antes de passar a palavra ali para a doutora Camila como eu falei para não para não para não ser impreciso na minha fala e aí a professoria nos lembrou aqui o caso que foi pago de eólica houve uma atenuação por ressarcimento por excludente de responsabilidade não houve um pagamento estrito senso por constreendorf com esse vamos dizer assim com essa titulação que o SS só foi regulamentado após a resolução 927 de 2021 então eu vou passar aqui pois não doutora Camila obrigada diretor relator sei que não é meu papel debater com os senhores nem é o meu propósito é um brevíssimo esclarecimento de fato é só porque o argumento sobre o qual está se girando aqui a controvérsia é sobre a questão de acrônimo de cálculo desde 2016 porém não supostamente não haveria uma cláusula contratual que amparasse a execução a aplicação desses acrônimos contudo no caso das eólicas tampouco há essa cláusula contratual os contratos eles são idênticos entre as duas fontes então é só uma questão que eu acho que é importante colocar que os contratos das solares eles foram redigidos espelhados nos contratos das eólicas e a única cláusula contratual que foi invocada pela SRG foi a cláusula de apta entrar em operação comercial que não tem nada a ver com o constraint off data ven é uma cláusula que diz respeito ao atraso no início da implantação do empreendimento então tampouco haveria essa cláusula para as eólicas e só um último esclarecimento muito breve na qualidade de representante judicial da SCATEC que é o agente que ingressou com a medida judicial foi o mesmo agente que ingressou em agosto do ano passado com o pedido cautelar justamente no sentido que o doutor Efraim sugeriu de sustar as glosas até que houvesse uma decisão de mérito da diretoria continua sendo o propósito principal dos agentes de que haja uma sustação dessa glosa inclusive a Bessolar que fez também sustentação também tem um pedido cautelar perante a agência nesse sentido e nós não nos opomos embora tenhamos a questão da urgência porque estamos sofrendo uma glosa de um milhão de reais por mês num projeto que é razoavelmente pequeno embora tenhamos essa questão da urgência para nós é muito mais relevante que se possível houver a sustação dessa glosa haja uma discussão devidamente de conforto dos diretores e não premida pela urgência pela prece então nós desde já nos colocamos à disposição para auxiliar no que for possível nesse sentido perante o judiciário para que haja uma solução nesse sentido obrigado tá bom muito obrigado doutora Camila bem antes de passar aqui a a etapa de votação eu vou apenas fazer um comentário os agentes legitimamente buscam o amparo do poder judiciário quando sentem que os seus direitos estão sendo violados o direito que foi requisitado foi que nós fizéssemos o julgamento então assim não não consigo e aí como em respeito a todo o esforço que eu como relator fiz da matéria tanto neste caso como no anterior e também com todo o empenho que as unidades fizeram para que respeitássemos esse prazo é assim doutora Camila muito respeitosamente eu não não acato uma vez que entendo que buscou-se amparo ao poder judiciário e nós estamos fazendo exatamente o poder judiciário assim determinou julgar o processo na maior brevidade possível dentro do prazo solicitado e aí sobreveio um julgamento que aparentemente pelo menos é o encaminhamento do relator não é favorável a parte e agora abre-se esse direito então muito respeitosamente eu entendo que não deve ser acatado sendo assim senhores diretores mantenho o voto nos estritos termos e já coloco em votação na dúvida eu vou pedir vista desse processo vistas concedidas ao diretor Elvio solicito senhor secretário que chame o próximo item o próximo processo é meu eu estou com um probleminha aqui no vou pedir uma ajuda aqui eu vou só vou sujeitar fechamento de consulta pública vamos suspender e voltar depois é fechamento de consulta o compromisso na minha tarde eu preciso estar liberado às 16 horas impreterivelmente então vamos fazer pelo menos mais um voto e aí vamos fechar essa consulta é sua se quiser não é porque fechamento de consulta temos que passar para o próximo vai ter não também é é também resultado de consulta o meu sétimo é bem intenso vamos seguir vamos seguir a gente faz mais um eu acho que o doutor André a gente faz o primeiro da tarde seu tá bom então entendeu qual seria o voto segue o normal 5 5 perfeito então vamos lá o item 5 processo 48500 2730 2020 92 resultado da segunda fase da consulta pública número 37 de 2020 instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova o MCS DEM a menos zero e para aprimoramento da resolução normativa número 453 de 2011 diretor relator Elvin Neves Guerra em 16 de novembro de 2020 na 45ª sessão de sorteio público ordinário o processo referente à consulta pública número 37 foi distribuído a minha relatoria em função do término do mandato do diretor Cristiano Vieira diretor substituto Cristiano Vieira da Silva em 8 de dezembro de 2020 pautei o processo na 45ª reunião pública ordinária da diretoria que decidiu dentre outros pela publicação da resolução normativa número 904 que aprimorou o cronograma dos mecanismos de gestão da contratação das distribuidoras e consolidou as normas que tratam desses mecanismos por instaurar a segunda fase da CP37 no período entre 10 de dezembro de 2020 e 29 de janeiro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova ou MCSD energia nova a menos zero e da resolução 453 de 2021 para eventual incorporação da modalidade de MCSD energia nova na caracterização do máximo esforço da gestão do portfólio das distribuidoras em 31 de janeiro de 2022 a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRM analisou as contribuições recebidas na segunda fase da CP37 e emitiu seu parecer sobre o tema é o relatório senhores diretores a procuradoria não tem contribuições a fazer trata-se da análise das contribuições da segunda fase da CP37 realizada para obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do MCSD energia nova a menos zero e para eventual incorporação das diversas modalidades do MCSD energia nova na caracterização do máximo esforço da gestão do portfólio das distribuidoras as distribuidoras de energia elétrica devem atender a totalidade de seu mercado por meio de contratos regulados contratados por meio de leilões o MCSD energia nova tem como objetivo ajustar as posições contratuais das distribuidoras para atendimento de seu mercado proveniente de novos empreendimentos de geração distribuidoras que estão sobrecontratadas declaram suas sobras e distribuidoras que estão subcontratadas seus déficits portanto o MCSD energia nova busca o equilíbrio entre distribuidoras com déficits e sobras de contratos com relação ao mercado constituindo um importante instrumento regulatório da gestão contratual das distribuidoras a primeira fase da CP37 resultou na publicação da resolução normativa número 904 atual resolução normativa número 1009 com a ampliação de produtos ofertados no MCSD energia nova como a criação dos produtos a menos 1 a menos 2 a menos 3 a serem processados duas vezes ao ano em março e em setembro e os produtos a menos 4 e a menos 5 que antes eram realizados apenas eventualmente passaram a ser processados duas vezes ao ano junto com os produtos a menos 1 a menos 2 e a menos 3 contudo neste tema ao final da primeira fase da CP37 a diretoria da ANEL entendeu que dois tópicos mereciam uma discussão pública mais aprofundada por meio da segunda fase da consulta pública primeiro a eventual extinção do MCSD energia nova a menos 0 e a eventual incorporação das modalidades MCSD energia nova na caracterização do máximo esforço na gestão do portfólio das distribuidoras a segunda fase da CP37 contou com a contribuição de 15 empresas e associações setoriais a tabela que consta no voto apresenta uma síntese dessas contribuições e o julgamento que foi feito pela área técnica no caso a SRM então tivemos contribuições de todas as associações e empresas que estão citadas e discriminadas nessa tabela quanto a extinção do MCSD energia nova a menos 0 ele ocorre ao longo do ano nos meses de abril julho e outubro ele troca sobras e déficits de contratos com prazo do mês que acontece o MCSD a menos 0 até o final do ano ou seja de abril a dezembro de julho a dezembro e de outubro a dezembro ao longo dos anos em especial ao avaliar o MCSD energia nova a menos 0 para os anos de 2017 e 2018 a SRM verificou que o mecanismo não tem atingido o objetivo de gerenciar o portfólio de contratos das distribuidoras com eficácia a SRM mostra que as distribuidoras tem o objetivo de gerenciar então vou aqui citar a presença antes de continuar da SRM aqui com o com o superintendente Júlio César e com os técnicos da área então repetindo aqui ao longo dos anos em especial avaliar o MCSD energia nova menos 0 para os anos de 2017 e 2018 a SRM verificou que o mecanismo não tem atingido o objetivo de gerenciar o portfólio de contratos das distribuidoras com eficácia a SRM mostra que as distribuidoras tem utilizado o MCSD a menos 0 para arbitragem declarando seus montantes de sobras e déficits conforme preço de liquidação de diferenças do PLD a título de demonstração a SRM na figura que também consta do voto apresenta o PLD médio mensal do submercado sudeste centro-oeste ao longo do ano de 2017 em 2016 o PLD médio havia sido de 94 reais por megawatt-hora neste submercado para o MCSD Energia Nova a menos 1 relativo ao ano de 2017 foram declarados sobras de mais de 7 mil megawatts médios para o MCSD Energia Nova a menos 0 de abril a julho abril e julho de 2017 foram declarados mais de 3 mil megawatts médios de sobra contratual em cada um desses anos em cada um desses meses perdão já no ano já no MCSD Energia Nova a menos 0 de outubro de 2017 quando já havia expectativa de que o PLD daquele ano seria alto houve declaração de déficit de mais de mil megawatts médios o PLD médio em 2017 foi de 323 reais por megawatt-hora no submercado sudeste a figura apresenta de forma mais visual isso que foi lido agora a figura 1 portanto mostra de forma simples que as distribuidoras declararam sobras contratuais em abril e julho de 2017 e em outubro déficit a diferença líquida entre a declaração de abril e outubro é de mais de 5 mil megawatts médios a carga do ambiente de contratação regulada o ACR em 2017 foi da ordem de 44 mil megawatts médios portanto a diferença líquida de 5 mil megawatts médios da declaração de sobras em abril e déficit em outubro representa mais de 11% da carga das distribuidoras isso em 6 meses utilizar o MCSD energia nova a menos zero de forma arbitrária por influência do PLD desvirtua o seu real objetivo de gestão de portfólio de contratos por esse motivo foi aberta a segunda fase da CP37 para discutir a eficácia desse mecanismo nessa fase da CP37 a ANEL sinalizou pela extinção do mecanismo em discussão das contribuições recebidas somente a Brace concordou com a exclusão do MCSD energia nova menos zero a Brade EDP Enel Energiza Equatorial Light Neo Energia Amazonas Energia APIN CCE SEB e CPFL Energia sugeriram a manutenção desse mecanismo o fundamento principal desses que contribuíram em favor da manutenção é que ele corresponde a um dos poucos instrumentos para gerenciar os déficits interanuais das distribuidoras o outro instrumento o mecanismo de venda de excedentes o MVE atua somente para mitigar a sobrecontratação das distribuidoras porém não a subcontratação ademais a venda de sobras do MVE depende também da conjuntura do valor do PLD na hipótese do PLD para estar baixo é improvável que as distribuidoras tenham venda exitosa neste mecanismo portanto estamos à frente de um importante e complexo dilema ao mesmo tempo que o MCSD energia nova menos zero é um dos poucos instrumentos interanuais para gerenciamento do portfólio ele tem a sua eficácia questionada uma vez que ao invés das distribuidoras mirarem seus montantes contratuais ao tamanho de sua carga elas têm feito arbitragem eventualmente arbitragem visando maximizar sua receita no uso desse mecanismo algumas contribuições da segunda fase da CP37 vieram no sentido de tentar acomodar as duas pontas do dilema por exemplo algumas contribuições sugeriram que houvesse uma limitação das declarações nesses mecanismos em por exemplo 5% da carga da distribuidora ou ainda que as trocas nos mecanismos fossem refletidas de maneira flat ou seja uniforme ao longo do ano com o reprocessamento realizado por meio de mecanismo mecanismos auxiliares de cálculo que é o MAC agradeço essas contribuições que possuem o viés de conciliação o objetivo das discussões públicas da ANEL é aproveitar a inteligência distribuída que temos no setor elétrico para elencar o máximo de soluções possíveis e escolher aquela que melhor atende a regulação setorial e é por meio dessas contribuições conjugadas com as análises da SRM que faço minha proposição de regulamento para esse tema o problema posto é que além das distribuidoras estarem utilizando o MCSD energia nova menos zero para maximização da receita e somente de forma subsidiária para gerenciamento de portfólio a análise da SRM mostra que tal maximização pode implicar em transferência de prejuízo aos consumidores cativos e isso de forma alguma o regulador pode admitir ou permitir observe que observe-se que uma coisa é compartilhar riscos entre distribuidoras e consumidores quando o compartilhamento é simétrico isso por exemplo ocorre com a realização dos outros mecanismos ou a menos um ou a menos dois ou a menos três ou a menos quatro ou a menos cinco ou a menos seis ou a menos sete em que a previsão do PLD contém bastante incerteza e essa variável deixa de ser um parâmetro para a declaração de sobras e déficits contratuais outra coisa é as distribuidoras terem conhecimento de boa parte da realização do PLD no ano ter maior certeza para prever o PLD nos meses seguintes e utilizar o mecanismo para maximizar receita podendo transferir prejuízos aos consumidores trata-se de assunção de riscos assimétricos entre distribuidoras e consumidores cativos conforme bem exposto pela SRM a gestão do nível de contratação frente a variação do mercado cativo é de responsabilidade das distribuidoras e não deve ocorrer de forma que eventual prejuízo seja transferido aos consumidores cativos porém entendo também relevante a argumentação trazida nas contribuições referentes ao prejuízo na gestão do portfólio de cada uma delas quando se exclui esse mecanismo assim penso que podemos construir uma solução que mitigue de forma razoável a possibilidade de realização de arbitragem e ao mesmo tempo manter o mecanismo de gerenciamento de portfólio de curto prazo caso do MCSD energia nova menos zero desta forma após avaliar o problema posto pela SRM e as contribuições da segunda fase da CP37 tenho a seguinte proposta de regulamento manter o MCSD energia nova menos zero com a exclusão do processamento do mês de outubro a manutenção do processamento no mês de julho com condicionantes e a manutenção do processamento do mês de abril tal como ocorre na regulação vigente e a seguir eu explico os fundamentos de minha proposição a possibilidade de arbitragem ocorre quando mais informações estão disponíveis pois é menor o risco de um agente tomar uma decisão que não venha a se realizar no MCSD energia nova menos zero isso ocorre principalmente no processamento do mês de outubro nesse mês a informação da realização de boa parte do PLD e uma incerteza menor da previsão do PLD até o final do ano com essa informação pode ocorrer ou podem ocorrer tomadas de decisão que vão de encontro ao objetivo desse mecanismo que é o gerenciamento do portfólio a figura 1 deste voto que foi apresentada anteriormente apresenta um bem a mudança de posicionamento das distribuidoras no mês de outubro de 2017 tendo como base as informações disponíveis desta forma entendo razoável a exclusão do processamento do mês de outubro para evitar a possibilidade de eventual arbitragem e por existir outras possibilidades de gerenciamento do portfólio além dos outros mecanismos de sobras e déficits como de A-1 até o A-7 e MVE e do MCSD Energia Nova A-0 de abril que será mantido na sua integralidade e do MCSD Energia Nova A-0 do mês de julho que será mantido com condicionantes na minha proposta A possibilidade de arbitragem no mês de julho é muito inferior à do mês de outubro Isso porque como é de conhecimento do mercado Mesmo faltando cinco meses para o final do ano a previsão do PLD ainda é muito difícil de ser realizada Contudo nessa época metade dos valores de PLD e carga já são conhecidos Assim entendi que poderia manter o processamento do MCSD Energia Nova A-0 no mês de julho impondo uma limitação de declaração Esse limite fez parte de várias contribuições recebidas ao longo da segunda fase da CP37 Por força do decreto 5.163 de 2004 a distribuidora deve manter o nível de contratação na faixa de 5% isto é entre 100% e 105% de sua carga realizada A partir da realização do último MCSD Energia Nova a menos 1 de cada ano com vigência para o ano seguinte as distribuidoras já tem condições de prever com maior assertividade seus montantes de contratos Quando ocorre o ano seguinte o regulador deve disponibilizar mecanismos para ajustes nessa previsão Tais ajustes em regra não devem ser realizados em grande monta pois caso contrário não seriam ajustes Desta forma o MCSD Energia Nova menos 0 deve ser visto como um mecanismo de ajuste de montante no curto prazo devendo as distribuidoras utilizá-los após fazer uso de todos os outros mecanismos disponíveis além dos outros mecanismos legais e regulatórios também disponíveis para gestão de portfólio Como relatado a faixa de contratação das distribuidoras é de 5% Desta forma entendo que variações de carga dentro dessa faixa é que deve ser objeto de declaração no MCSD Energia Nova processado no mês de julho Assim nesse mês para sessões com vigência a partir de julho até o final do ano o mecanismo a menos 0 deverá ser processado com limitação de declaração de montante individual por distribuidora de até 5% de sua carga verificada no ano anterior ao processamento Contudo a atribuição de um limite de declaração para a distribuidora interfere na avaliação do máximo esforço que a ANEL faz parte faz para verificar se a sobre ou subcontratação da distribuidora se a sobre ou subcontratação da distribuidora foi involuntária ou voluntária por exemplo na hipótese da distribuidora avaliar que possui 400 megawatts médios por hipótese de sobrecontratação porém o limite de declaração ser de 100 megawatts médios ela estaria limitada a este último valor para participação no mecanismo a menos 0 dessa forma a distribuidora não poderia declarar toda a sua sobra no mecanismo e a ANEL não teria informações adequadas para realizar sua avaliação sobre a involuntariedade da sobrecontratação algumas palavras a gente vai tropeçando assim avalio que de forma concomitante ao estabelecimento de um limite de declaração no processamento do MCSD a menos 0 do mês de julho deve ser excluído da avaliação da ANEL para caracterização do máximo esforço desta forma o máximo esforço da distribuidora será considerado até o MCSD energia nova menos 0 do mês de abril desta forma o máximo esforço seria apenas no mês de abril assim sim abril a distribuidora declarou os 400 megawatts médios e por hipótese não conseguiu negociar nesse mecanismo nesse mês esse valor que será utilizado pela ANEL esse valor que será utilizado pela ANEL para verificação do máximo esforço independentemente das negociações que ocorrerem no MCSD energia nova menos 0 do mês de julho para o processamento do mecanismo do mês de abril entendo que ele deve ser mantido conforme a regulamentação em vigor minha avaliação é que em abril faltando 8 meses para o final do ano a assunção de riscos entre distribuidores e consumidores cativos é simétrica é muito difícil e arriscado alguma distribuidora realizar a arbitragem faltando tanto tempo e por consequência dados a previsão segura do PLD para o término do ano como exemplo estamos deliberando esse processo terminando o mês de abril de 2022 e tenho convicção que neste momento é muito difícil prever os valores de PLD no decorrer dos meses restantes até o final do ano a própria ANEL possui essa dificuldade quando temos que fazer tal previsão para os valores de bandeiras tarifárias mantendo o processamento do MCSD energia nova menos 0 do mês de abril as distribuidoras podem verificar a movimentação do portfólio dos 3 primeiros meses do ano cuja carga é fortemente afetada pela variação de temperaturas máximas e já ter uma melhor previsão de sua carga para o restante do ano para reajustar posições entendo que o conjunto da proposta de excluir o processamento desse mecanismo do mês de outubro manter o processamento do mês de julho inserindo a restrição de declaração da distribuidora para até 5% da carga verificada do ano anterior e retirando-se do critério de máximo esforço retirando-se o critério de máximo esforço e manter integralmente o processamento do mês de abril atende a legítima preocupação apresentada pela SRM sobre a desvirtuação desse mecanismo como dito antes possibilitando alguma arbitragem e a também legítima preocupação das distribuidoras em relação à necessidade do regulador prover mecanismo de gerenciamento de portfólio interanual interanual quanto à incorporação das modalidades de MCSD energia nova na caracterização do máximo esforço a resolução número 1009 de 2022 estabelece que para o reconhecimento de exposições e sobrecontratações involuntárias a ANEL deve observar o princípio do máximo esforço por parte da distribuidora para adequar o seu nível de contratação em outras palavras a ANEL deve verificar na hipótese da distribuidora apresentar sobrecontratação se ela utilizou os meios regulatórios disponíveis para reduzir a sobrecontratação antes de eventual reconhecimento de exposição involuntária atualmente a resolução normativa 1009 considera como parâmetros objetivos de máximo esforço a participação das distribuidoras em leilões no MCSD de energia existente do MCSD MCSD energia nova A-0 e A-1 a utilização eficiente dos contratos bilaterais anteriores a 15 de março de 2004 e a não aceitação do retorno de consumidores livres para cativo antes do prazo de 5 anos na segunda fase da CP37 foi aventada pela ANEL a possibilidade de adicionalmente incluir os mecanismos A-2 A-3 A-4 A-5 e A-5 mais na análise do máximo esforço na avaliação das contribuições a ECRM assinalou que a Abrade Amazonas Energia SEB CPFL Energia EDP Energiza Equatorial Light e Neo Energia posicionaram-se de forma contrária à inclusão de todos os mecanismos na análise de todos esses mecanismos na análise de máximo esforço e pontuaram eventuais lacunas que exigiriam discussão mais detalhada do tema além disso de forma unânime argumentaram que esse tema pode ser mais bem sucedido no âmbito do item 61 da agenda regulatória do ciclo 2022-2023 que irá tratar do aprimoramento da resolução normativa que estabelece critérios para cálculo dos montantes de exposição e sobrecontração involuntária segundo o cronograma da agenda regulatória para essa atividade há previsão de realização de consulta pública sobre o tema no primeiro semestre ainda no primeiro semestre de 2022 e de deliberação final pela diretoria no segundo semestre de 2022 como o próprio nome expressa e o item 61 da agenda regulatória irá tratar de modo abrangente os critérios para o cálculo dos montantes de exposição e sobrecontratação involuntária das distribuidoras com a necessária revisão da resolução 1009 com a necessária revisão da 1009 como a eventual inclusão dos mecanismos no critério de máximo esforço é parte da resolução 1009 e se relaciona de forma objetiva com o cálculo dos montantes e exposição e sobrecontratação involuntária seguindo recomendação da SRM acata as contribuições super mencionadas para debater o tema no âmbito dessa atividade da agenda regulatória a única exceção é a retirada do critério de máximo esforço do MCSD energia nova a menos zero no mês de julho como já explicado anteriormente neste voto portanto até a finalização da atividade número 61 da agenda concluo que a única alteração normativa neste tópico deve ser a retirada do MCSD energia nova menos zero do mês de julho da análise de máximo esforço para todos os outros casos não deve haver alteração normativa para contemplar novos mecanismos na análise de máximo esforço para caracterização de involuntariedade em relação à contratação de energia elétrica quanto à inclusão do MCSD energia nova menos seis e menos sete na resolução 904 de 2020 a BRAD CPFL energia e energiza alertaram para ausência de previsão normativa para a realização do MCSD energia nova menos seis na regulamentação na resolução normativa 1009 o mecanismo menos seis constava na antiga resolução 683 de 2015 mas por equívoco não foi incluído na resolução 904 que depois foi consolidada na resolução 1009 de 22 ademais verifica-se que a nova redação dada ao decreto 5163 em 2017 previu também a realização de leilões a menos sete desta forma acatando as contribuições citadas anteriormente e a recomendação da SRM entendo que o normativo que ora deliberamos deve conter a previsão desse mecanismo dos mecanismos a menos seis e a menos sete para o a menos seis tendo em vista a previsão de leilão em 2000 em agosto de 2022 concordo também com a SRM de excepcionalmente para o ano de 2022 para que as distribuidoras tenham oportunidade de ajustarem suas posições contratuais para o ano de 2028 antes da realização do leilão para a contratação de novos empreendimentos de geração a menos seis seja permitido que o processamento do mecanismo a menos seis possa ser realizado a qualquer tempo desde que antes do leilão previsto para agosto ordinariamente o processamento do mecanismo a menos seis ocorrerá nos meses de março e setembro de cada ano entretanto como estamos deliberando somente neste momento a inclusão do mecanismo a menos seis na resolução 1009 não há possibilidade de processá-lo em março e o processamento do mês de setembro será após a data prevista para a realização do leilão assim é necessário exclusivamente para o ano de 2022 a ANEL realizar e permitir essa excepcionalização só um minuto por favor e antes de fazer a leitura do dispositivo queria fazer aqui apenas umas observações adicionais ao que fiz na na fundamentação que como foi dito na fundamentação o objetivo da CP37 muito bem trabalhado pela SRM com as contribuições que tivemos na segunda fase ela teve por objetivo aprimorar o MCSD energia nova menos zero discutir a incorporação do máximo esforço da distribuidora nesse mecanismo nós somente abrimos essa CP devido à atuação diligente da SRM ela identificou que o mecanismo não estava sendo como eu disse na fundamentação ele estava sendo bem utilizado pelas distribuidoras havendo aí a possibilidade de alguma arbitragem e isso por esse motivo que nós fizemos aí uma toda essa análise aí quero aqui parabenizar a SRM toda a equipe da SRM e especialmente aqui o Pedro Elias que está aqui presente também o Beni que também está aqui presente o Lucas o Lucas está aqui presente também o Lucas não está está o Otávio então o Lucas não está presente mas quero também parabenizar o Carlos Eduardo Cadu o Alessandro Basso o Cotávio que assim está presente e com que tiveram uma atuação que vale ser ressaltada com a supervisão do superintendente Júlio César também como eu disse antes está aqui presente e foi diretor Sandoval diretor Efraim um diagnóstico muito bem feito do problema realizado por essas pessoas e pelos técnicos da SRM especialmente aqueles que eu citei aqui que permitiu que a ANEL se debruçasse sobre esse importante e não que não é simples problema então eu faço aqui essas observações e dizer que aquilo que eu disse na Fundamento da Sala não se trata aqui de visões opostas pelo contrário os dois encaminhamentos vão na mesma direção porém são diferentes porque as soluções regulatórias não fazem parte das ciências exatas aqui é algo que nós sempre ressaltamos e pelo menos nesse processo não se trata aqui de ciência exata mas de uma tentativa de encontrar a melhor solução também gostaria de ressaltar que essas soluções elas somente puderam e estão sendo discutidas nesse momento por conta do diagnóstico preciso que foi realizado como eu disse antes pela SRM e há várias soluções regulatórias para o problema mas somente um problema a ser enfrentado e ele foi exposto de maneira muito competente pela área técnica então dito isso eu quero aqui passar então a leitura do dispositivo estou aqui com uma dificuldade simples mas já resolvi então diante do exposto e o que consta do processo 48.5002730 2020 92 voto pela emissão de resolução normativa para incluir o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova os mecanismos MCSD energia nova A-6 e A-7 excepcionalizar a realização do mecanismo A-6 em 2022 pelas razões que expus na fundamentação excluir o processamento do MCSD energia nova A-0 do mês de outubro do nosso ordenamento regulatório limitar a declaração de até 5% da carga da distribuidora para o processamento do mecanismo A-0 do mês de julho e excluí-lo da análise de máximo esforço e determinar a câmara de comercialização de energia elétrica CCE que encaminhe em até 60 dias as eventuais alterações em regras de comercialização e procedimentos de comercialização motivadas pela aprovação do presente processo É o voto Em discussão a matéria Só primeiro louvar o voto que ora o doutor Elvio traz O mecanismo de descontratação é algo que eu diria que foi um dos maiores acertos no ambiente de regulação no tocante às questões relacionadas à sobrecontratação das distribuidoras Ainda ontem eu recebi a Abrad para tratar de período passado ali estamos falando mais especificamente 16 e 17 e que um dos temas centrais é a questão do máximo esforço é a compreensão do que vem a ser máximo esforço com critérios objetivos em que nos últimos anos a gente tem observado de certa forma as distribuidoras num ambiente de pandemia acabaram sofrendo algo que eu diria assim estava fora das nossas cartilhas de aprendizado no tocante à distribuição e olha que eu passei ali 16 anos no segmento de distribuição então achava que conhecia algum ambiente de resiliência com relação ao segmento de distribuição o que na pandemia a gente observou que algo saiu um pouco da curva aí frente a isso a gente tem a questão dos consumidores especiais nós temos esse avanço da geração distribuída nós temos aí um slogan que vem forte que é luz livre a abertura de mercado que a SRM juntamente com todas as nossas áreas recentemente emitiram uma nota técnica recentemente a Abracel encaminhou carta para esta casa direcionada a todos os diretores falando do benefício de todos os benefícios que abertura de mercado elas podem trazer para o setor naturalmente sob calcado em algumas premissas que a Abracel contratou aquele estudo mas o resultado do estudo óbvio não estou olhando aqui as premissas que foram ali usadas o que naturalmente as nossas áreas técnicas poderão analisar com mais profundidade no decorrer dos próximos dias mas os resultados apresentados são muito interessantes agora naturalmente nós temos N desafios aí pela frente basta dar uma olhadinha na nota técnica da abertura de mercado que foi trazida aqui pelas nossas áreas basta olhar o que nós temos ali de dificuldade mas naturalmente essa casa tem aí competência técnica para enfrentar cada um daqueles pontos juntamente com o Ministério de Minas e Energia e com as entidades aí conforme eu coloquei a própria Abracel então doutor esse mecanismo ele é extremamente interessante dá ali alguma alguma flexibilidade para as distribuidoras até porque agora as distribuidoras a cada dia vão enfrentar cenários aí mais difíceis o regulador para o regulador não será diferente a cada dia a gente vai ter que estar modulando isso aqui ontem eu escutei um podcast que a distribuidora que a priori o que se desenha é administrar fio muitas das vezes perde mais de alguns momentos das suas das suas decisões calcadas em outras outras coisas que verdadeiramente não é administrar o fio da distribuidora mas administrar operacionalizações e externalidades que são vinculadas a outras cadeias do setor então só parabenizar aqui o doutor Elvio esse mecanismo de descontratação é algo extremamente interessante para a distribuidora e acredito doutor Elvio que se a gente está fechando aqui essa CP e a gente tem um sinal que nem eu falei do sinal do leilão doutor Sandoval se a gente não tem aqui os agentes é porque seu gabinete conseguiu com maestria construir um ambiente de unanimidade para que nós possamos aqui estar julgando de certa forma com muita tranquilidade o que vossa excelência traz para a apreciação do colegiado vou fazer só uma observação adicional a partir do momento em que a lei estabeleceu a obrigatoriedade de contratação de 100% do mercado com uma margem de 5% os mecanismos de compensação eles são essenciais para que as distribuidoras façam aí sim a sua gestão do seu portfólio de contratos então acho que de fato e aí corroborando nas suas palavras esses mecanismos são muito importantes para as distribuidoras bem eu eu só também pondo parabenizo o diretor Elvio toda a equipe técnica aqui que trabalhou neste processo acho que o grande desafio que nós temos hoje o diretor Efraim já comentou o brilhante voto trazido pelo doutor Elvio o grande desafio que é das distribuidoras atualmente gerenciar a sua carga a sua contratação a sua geração com tantas saídas que tenha ocorrido geração distribuída a saída para o mercado livre e que a grande discussão que tem hoje também é a questão da migração do tratamento desses contratos legados claro que esse é um processo é um procedimento marginal ele não vai sanar esse problema que é um problema muito maior é uma questão mais estrutural mas dá de fato mais ferramentas para a distribuidora fazer o gerenciamento do seu portfólio de contratação de geração e ficar equilibrada com as suas obrigações de pagamento da geração contratada versus as receitas da distribuição mas eu queria só fazer aqui uma eu não poderia deixar de registrar aqui da mesma forma que fiz em relação a equipe da SRM também faço aqui uma referência importante ao Fernando Cole que trabalha na minha equipe de assessoria que também fez aí uma fez gestões junto a SRM para que a gente pudesse chegar a esse resultado maravilha muito bem lembrado doutor Elvio bem em votação a matéria senhores diretores eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu incluir os mecanismos o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova MCSDEN a menos 6 e a menos 7 excepcionalizar a realização do MCSDEN a menos 6 em 2022 excluir o processamento do MCSDEN a menos 0 do mês de outubro do nosso ordenamento regulatório de limitar a declaração de até 5% da carga da distribuidora para o processamento do MCSDEN a menos 0 do mês de julho e excluí-lo da análise de máximo esforço e por fim determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que encamine em até 60 dias as eventuais alterações em regras de comercialização e procedimentos de comercialização motivadas pela aprovação do presente processo senhor secretário eu queria sugerir senhores diretores já acatados estou vendo ali pelo diretor Efraim de nós encerrarmos agora a reunião da tarde desejamos a reunião da manhã desculpe desejamos um bom almoço a todos e nos encontramos às 14h30 bom almoço a todos e nos encontramos